que vai começar a viajar amanhã para começar o movimento de mudança para o Brasil, então realmente obrigado, Guilherme, por parar para dedicar um tempo a isso, ainda mais nesse momento você já ouviu falar do Guilherme se você assistiu as outras entrevistas ele é muito amigo do Felipe Berger e ambos passaram juntos estudaram bastante tempo juntos tem coisas que eles fizeram juntos coisas que eles fizeram separadas e ambos tiveram um precursor um conterrâneo que foi o Tassiano que serviu de inspiração para ambos mas é interessante porque na trajetória do Felipe e do Guilherme tem várias diferenças tanto em estratégias de estudo quanto cursos que fizeram quanto tempo estudaram como lidavam com cada etapa do concurso então vai ser bastante útil fazer um contraste além disso, eu acho que talvez uma das coisas mais úteis dessa entrevista do Gui vai ser ele mostrar na tela como usava o Anki não os cards em si acho que você já viu isso em outros depoimentos mas como ele organizava o material de estudo dele então, vamos lá Guilherme você está ainda no seleto grupo de pessoas que tiraram notas altas em HB de 80 para cima só 4 desaprovados foram assim então, ainda estamos no que funcionou depois vou ter que fazer entrevista com pessoas tiraram notas também mais baixas para ver como é que faz para estudar a história e que dá errado porque isso também ajuda quem estiver assistindo mas eu vou deixar para te perguntar sobre a HB no final eu vou fazer o tipo de pergunta tradicional para a gente ver a tua trajetória e vou insistir em a gente separar momentos diferentes ter uma ideia mais clara de como se foi mudando ao longo do tempo e historicizar mesmo a trajetória então, vamos lá se apresenta para a galera tem muita gente que não te viu ainda em outras lives então, pode ser repetitivo que é útil os públicos dos canais são diferentes então meu nome é Guilherme Agostini eu tenho 24 anos sou natural de Lages Santa Catarina me formei em Direito na UFSC na Federal Santa Catarina e estudo para o CCD desde 2016 fiz 5 CCDs e agora nesse último felizmente foi aprovado e acho que é basicamente isso a minha apresentação o primeiro seu então não foi 2017 foi 2017 é, mas 2016 eu fiz assim porque eu gosto de aprender fazendo as coisas então eu pensei no sábado em fazer CCD no domingo me inscrevi na outra semana eu estava lá fazendo a prova basicamente vou ver qual é antes de me meter nessa justo e fala um pouquinho Guilherme Agostini da tua formação prévia antes da faculdade nas escolas que você passou teve algo que te favoreceu você acha para lidar com os estudos desse concurso sua formação em idiomas tudo o que você acha que tem a ver com o concurso em alguma medida é, eu acho que uma grande vantagem que eu tive foi a minha formação em inglês eu sempre estudei inglês em escola particular em cursinho particular desde a minha infância adolescência tive a oportunidade de fazer um intercâmbio ainda no ensino médio morei um ano no Texas em Fort Worth e isso sem dúvida foi muito útil tanto que em inglês no CACD eu tive notas boas tanto em 2019 quanto em 2021 e sem dedicar muito esforço houve sem dúvida eu fiz simulados mas era uma matéria de baixa prioridade para mim porque eu sabia que eu já tinha um nível bom e francês e espanhol também você tinha contato prévio não, francês e espanhol foi do zero tanto que já em 2016 depois de fazer a prova a primeira vez a primeira coisa que eu fiz foi matricular num cursinho de francês o espanhol eu acabei negligenciando por mais tempo porque eu acho que é comum na maioria dos candidatos negligenciar espanhol porque é mais próximo do português mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar cursinho de francês e um curso de economia que eu olhava assim que eram as duas coisas que mais mais alienígenas para mim do concurso e nesse conjunto de perguntas prévias para a gente começar você passou no TPS quantas vezes das 6.5 que você fez no concurso? passei em 2016 falando trajetória completa então em 2016 eu fiz menos de 30 pontos no TPS na época que você passava com 43 44 ainda na época CESP então eu fiz 29,5 se eu não me engano ou 29,75 e daí já em 2017 eu dei um salto grande eu fiquei por meio ponto de passar para as próximas fases com 42,5 ou 43,5 não lembro qual foi a nota de corte que ele ano mas eu fiquei por muito pouco e primeiro ano de estudo ainda já deu esse resultado logo de cara e daí em 2018 eu passei depois a gente vai falar que na minha terceira fase foi um desastre mas eu consegui passar em 2018 passei novamente em 2019 e em 2020 depois de passar a primeira vez o TPS o TPS não foi um grande problema para mim não era algo que eu tinha consciência de que era uma aposta que eu estava fazendo mas era uma aposta consciente de que eu conseguiria passar no TPS já a partir de uma evidência de que você conseguia lidar com aquilo acho que é importante marcar isso para quem está assistindo porque a maioria das pessoas é exatamente o inverso do perfil da maioria dos aprovados desse ano está aparecendo muitos de vocês tiveram facilidade com o TPS que é incomum então beleza bom aí você entrou na faculdade conheceu o Tassiano conheceu o Felipe quando é que vocês resolveram fazer esse SED quando é que foi o ponto do virado eu acho até engraçado que foi meio que coincidência porque nós não decidimos fazer juntos foi mais uma coisa que aconteceu organicamente o Felipe ele já sabia que queria isso mais ou menos desde antes de entrar na faculdade apesar de não estar 100% decidido ainda mas já era algo que estava no horizonte dele o Tassiano eu sabia que ele queria eu descobri que ele queria isso já quando eu comecei a fazer eu comentei e ele falou que também tinha interesse a gente começou a fazer as provas meio juntos acho que o primeiro TPS dele foi ou 16 ou 17 também se não me engano e 18 foi a primeira vez que ele passou também no TPS passamos juntos a primeira vez e no meu caso como eu disse assim passou por um desencanto no direito eu percebi que as carreiras jurídicas não me interessavam muito eu me encontrei no grupo de direito internacional ali da UFSC do qual participavam o Tassiano e o Felipe e ele que a gente se tornou ainda o Felipe desde antes porque a gente já a gente entrou na faculdade juntos né mas ali que eu me aproximei mais do Tassiano também e eu percebi que eu gostava de direito internacional sempre tive esse interesse assim por outras culturas viajar línguas tanto que eu comecei a fazer alemão antes de decidir o CSD eu tive que largar o alemão e ir para o francês né prioridades e e foi isso assim eu acho que nesse mundo de concursos públicos eu fui mais por eliminação do que por uma escolha do CSD em si você foi o primeiro dos três que escolheu fazer o CSD ou parar para fazer isso eu acho que escolher decidi não mas eu acho que eu fui primeiro a começar a fazer a prova em si talvez eu não lembro se o Tassiano fez em 2016 ou ele começou em 2017 ele tem feito em 2016 comigo já também eu não me lembro a entrevista ele tem dois anos juro que eu não me lembro mas eu vou dar uma olhada aqui nos meus oforrabes enquanto você diz para ver se eu acho essa informação bom de todo modo uma pergunta curiosidade vocês estudaram junto você e Tassiano ou foi só você e Felipe o Tassiano a gente tinha um contato sobre matérias a gente discutia sobre cursos professores matérias e a gente fazia curso de redação juntos com a Cláudia e Simeonatos o Tassiano ela é a aula de dupla em dupla então ele era a minha dupla e a gente sempre via as redações um do outro e discutia assim daí quando ele quando ele passou eu tive que arranjar outra dupla tá aí foi o Felipe naturalmente não, não de redação não não foi não, o Felipe ele escreve muito bem ele resolveu que precisava só fazer o intensivo ele não fez essa preparação de longo prazo daí eu fiz com o Léo Style que também quase passou esse ano sim ficou muito próximo e estamos torcendo pra ele ir no próximo Léo Style é o fazedor de planilhas oficial dessa geração de vocês bom, vamos lá então aí você decidiu você estava na faculdade ainda sim isso influenciou as tuas escolhas na faculdade você já enfatizou direito internacional por conta do concurso ou por preferência sem dúvida assim a partir do momento que eu escolhi esse concurso eu caí de cabeça assim eu sei que é um privilégio né que eu sabia que eu ia ter poder o luxo de estudar três anos depois de me formar quatro anos até passar então eu quando eu decidi que eu queria esse concurso eu abri mão de qualquer plano B assim eu negligenciei matérias da faculdade assim a graduação de direito da UFSC não é particularmente exigente eu acho em dedicação então eu tinha bastante tempo livre pra estudar e basicamente eu comecei a estudar já em 2016 assim sem muita técnica sem muito planejamento mas já estudando e tentando dentro do possível meio perdido ainda caminhar na direção da aprovação Perfeito Nesse início aí você estudou por conta própria você teve erros que você acha importante inventariar pras outras pessoas que estão assistindo não repetirem? Ah, sem dúvida assim já quando eu comecei assim em 2016 né eu eu não busquei cursos eu meio que busquei a bibliografia astroficial então eu acabei lendo muita coisa desatualizada assim nesse primeiro nesse primeiro ano né muita coisa desnecessária e sem dúvida assim foi não vou dizer que não foi totalmente proveitoso porque pra alguém que tinha zero contato né mesmo coisas assim mais antigas acabam sendo te ajudando a entender a linguagem da prova etc mas não é o mais eficiente né quero não eu acho que se assim se eu tivesse que dar um conselho pra quem tá começando agora meu conselho seria línguas veja as línguas que você não sabe né e se você tiver como pegue cursos teóricos porque eles vão encurtar muito teu caminho vão te dar vários atalhos assim de qual bibliografia é certa e qual qual é proveitosa qual não o que fazer porque é um universo muito grande esse concurso o edital é muito vasto é difícil saber o que você precisa estudar o que você não precisa e a melhor forma disso é ter um professor pra te guiar porque mesmo só fazendo a prova assim quer ou não você vai saber a banca muda o estilo da prova muda e é difícil ter um você seguir o caminho certo sem ter um ponto de referência né e o primeiro teórico foi depois daquele segundo TPS de 2017 que você ficou meio ponto de passar não eu já fiz um de economia eu fiz com o Bolzã aqui o teórico de economia no IDEG entre 16 e 17 foi o único teórico que eu fiz aquele ano mas eu já fiz então esse salto aí do primeiro CST que você fez é aquele que você não tinha nem citado tava só indo ver o que que é e daí foi pro segundo eu já tinha assim lido eu li por exemplo Boris Fausto inteiro caba rabo nesse assim eu li Boris Fausto eu li Amado Servo eu li assim eu fui pra bibliografia direto né e o de resto daí o único curso que eu fiz foi o de economia e foi isso basicamente eu busquei a bibliografia eu li várias coisas úteis várias coisas não tão úteis e eu acho que eu dei sorte também de chegar tão perto e você não tem medo de prova pelo visto objetiva né de certo e errado talvez eu eu dei em 2016 já chegava lá não sabia nada mas assim tive a cara de pau de marcar tudo assim eu não deixava eu não deixava em branco nunca deixei nenhuma questão em branco tá então assim o que eu tô querendo mapear é em 2017 você já deu um salto pra ficar muito próximo de passar com base nesse estudo autônomo ele rendeu e foi útil ele já deu resultado você não tinha feito nenhum treinamento de questões objetivas você não tinha não eu fiz algumas provas antigas mais até do que eu devia eu fui a TPS muito antigos que já não tinham nada a ver com a prova tinham questões assim que não se repetiriam né e eu li muitas muitas obras assim e você fazia material dessas leituras antes de começar a fazer os cursos não eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada eu basicamente eu usava um marcador e eu relia eu ia atrás voltava voltava na obra sempre nesse primeiro ano eu produzi muito pouco só o meu curso de economia mesmo que eu fiz com o Bolzã que eu produzi fichamentos assim de resto foi basicamente ler e tentar lembrar e perfeito tá e aí você se arrepende de não ter produzido esse material ou você acha que nesse momento era melhor fazer mesmo olha é sempre difícil falar depois que você tá aprovado né porque você se arrepende de alguma coisa que queira ou não esse caminho te levou até a aprovação mas olhando pra trás assim eu diria que uma organização maior um planejamento maior né porque como eu falei eu caí de cabeça assim eu tava ansioso pra começar a estudar né eu não queria mais do que necessariamente pensar como estudar eu acho que um planejamento maior teria sido bem benéfico assim teria tornado meu estudo mais eficiente beleza maravilha tem um monte de perguntas aqui no chat gente pode mandar as perguntas no chat que eu vou fazendo perguntas ao Guilherme de maneira temática e vou encaixando as perguntas de vocês naquele tema ao qual elas correspondam então Gui vamos lá você tá na faculdade fez 2017 já teve um avanço bom que ano que você sai da faculdade? eu me formei a formatura foi em março de 2019 mas as aulas acabaram em dezembro de 2018 né então foi segundo semestre de 2018 tá então você já tem aí mais ou menos pouco mais de dois anos de estudo antes de sair da faculdade o primeiro você fez teórico de economia e o resto por conta própria já deu algum resultado aí por causa desse resultado você mudou a maneira como você estudou no ano seguinte? sim em o meu objetivo daí pro TPS de 2017 de 2018 perdão era passar no TPS né esse era o meu objetivo eu tinha chegado muito perto em 2017 eu peguei muitos cursos teóricos daí pra 2018 bem mais que só além do de economia ali e basicamente eu fiz cursos teóricos eu fiz com você creio de história tanto mundial quanto do Brasil fiz de política internacional fiz todos no IDEG eu acho nesse ano se não me engano estude uma vez fora economia e fora línguas mas os de matéria eu fiz os outros sim eu creio que fiz PI creio que fiz Geografia História e Direitos Direitos Internacionais não sei se eu fiz Direito Interno não me lembro agora então são quatro, cinco histórias e nesse ano o meu estudo foi basicamente balizado por esses cursos eu vi as aulas li a bibliografia indicada a indicada como essencial eu não tinha muito tempo de ler as outras porque eu estava no último ano de faculdade tinha TCC muita coisa e daí meu estudo nesse ano foi basicamente ganhado pelos cursos teóricos que eu fiz e aí você já produzia material dessas leituras ou dessas aulas? eu fazia fichamentos assim fichamentos dispersos tanto eu fazia anotações da aula e fichamentos das minhas leituras principalmente se eu li no computador se eu li o livro eu fichava menos assim se eu li o livro físico mas se era alguma leitura de algum artigo ou de alguma obra digitalizada daí eu fichava do lado e você fazia questões em paralelo a esses teóricos ou você parou de fazer questões no tempo? não eu não fazia questões eu acho que em 2018 foi o primeiro ano que eu dotei minha estratégia de fazer TPS antigos uma semana antes uma semana antes eu parava basicamente tudo e fazia TPS antigos e pra a minha intenção era tanto que questões se repetem nos TPS então fazer alguns TPS antigos logo antes às vezes te dar alguns pontinhos de graça era bom você ver o tom da prova porque daí você sabe o que é um erro intencional da banca o que é uma falta de informação o que é é que basicamente é pra você não procurar pelo em ovo você não ir além do que a prova quer você não tentar ser hiperpreciosista e você se balizar pela prova em si né tá é a propósito desse momento aí acho que tem uma pergunta adequada pra essa hora que é quantas horas você conseguiu estudar quando tava na faculdade pergunta o Matheus variava muito assim meu estudo só tomou alguma forma de rotina depois que eu me formei mesmo durante a faculdade eu quero dizer que eu nunca passava uma semana sem estudar basicamente mas eu estudava muito pouco nos finais de semana eu devia estudar eu acho que em média umas duas ou três horas por dia se você for ver assim em média mas eu não tenho ideia assim isso daqui é um chute e o TCC que você começou a conciliar com esse estudo você já direcionou pra alguma coisa que tenha a ver com o concurso? é o meu TCC foi sobre a nova lei de migração foi a adequação da nova lei de migração frente às responsabilidades internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos se não me engano é esse o título é um título bem longo e isso caiu na prova alguma vez? a lei de migração a nova lei de migração caiu direto na prova e o TCC me ajudou sim na prova interessante se eu pegar alguém formado em história e perguntar se o TCC ajudou na prova nunca a resposta vai ser sim é impossível isso acontecer vamos lá eu acho que é o Vitor que está perguntando a partir de que ano que você acha que a resolução de TPS passados é conveniente eu acho que se você está começando hoje uma das melhores coisas que você pode fazer tirar a sua noite é resolver uma prova antiga eu ter o primeiro contato você vai mal não tem muita escapatória mas eu acho que é muito útil sim eu acho que é muito útil porque você já começa a desmistificar a prova um pouco porque quando você está muito longe quando você está começando você parece que é uma coisa impossível passar principalmente você vai ver os guias você lê aquelas respostas parece que foram escritas por seres de outro mundo seres eruditos que decoram bibliografias etc mas eu acho que o primeiro passo é resolver TPS antigos eu acho que quanto mais antigo você vai menos proveitoso é mas por exemplo você está começando hoje não fez a prova em 2020 essa prova aqui que está fresca ainda é muito útil é um dos melhores é provavelmente melhor que qualquer curso de objetivos que você possa fazer assino embaixo 100% em HB às vezes você pode até para a antiga em 2018 teve um item que era a plágio de um item de 2006 mas deve ser um caso excepcional imagino em relação às duas matérias beleza e aí você está então terminando o TCC terminando a faculdade e já está totalmente envolvido com estudar para você aceder já colhendo tendo colhido alguns frutos já já tendo visto um avanço o que muda depois que você sai da faculdade você dá mais gás você muda o tipo de estratégia bem quando eu saio da faculdade daí eu estou olhando para mim uma vida dedicada a passar nesse concurso basicamente então daí eu crio uma rotina de estudos que é uma coisa que eu não tinha como eu digo era uma coisa bem voluntariosa tentava encaixar onde eu tinha tempo onde eu tinha vontade era guiado bem mais por inspiração e disciplina mas daí já a partir de 2019 eu adotei um modelo que eu meio que seguia até a aprovação que era acordar mais ou menos umas oito horas da manhã fazer aquelas coisas básicas depois de acordar até oito e meia tomar café escovar os dentes assim daí eu lia notícias me atualizava por meia hora e estudava das nove ao meio dia daí parava para o almoço uma hora uma hora e meia voltava estudava por mais três ou quatro horas e uma coisa que eu fiz durante toda a minha preparação é que eu nunca estudei depois das sete da noite eu nem mesmo assim agora no pré no pós-TPS né pré-terceira fase assim era muito raro eu eu passar das sete da noite acho que em nenhum momento eu passei das oito né eu as minhas noites eram minhas basicamente né era quando eu deixava de ser acedista e virava saudável ponderada e virava humano e que hora de você e o Felipe te davam junto porque ele é notívoco né a gente conversava a gente estudava estudar juntos era muito raro mas a gente conversava ali tinha uma a hora de ouro nossa era ali mais ou menos entre as seis e as oito entre as seis e as oito a gente costumava era quando a gente batia os nossos papos geralmente né final do dia de um início do dia de outro é era quando a gente parava conversava no Skype sobretudo né às vezes as conversas iam mais longe do que deviam mas a gente conversava principalmente sobre o concurso que era uma coisa que nós dois estávamos envolvidos né e trocávamos ideias estratégias dicas de professores materiais assim mas essa era a hora geralmente perfeito bom e aí então você começa a mudar de estratégia e incorporar uma rotina diária essa rotina diária você dividia tal dia eu estudo isso tal dia eu estudo aquilo ou em torres diferentes ou era instintivo era guiada por períodos assim era manhã de segunda-feira uma matéria tarde de segunda-feira outra matéria e assim por diante e era sete dias por semana né eu não tinha final de semana e tinha momento de exercício objetivo exercício discursivo de eank não assim eu em 2018 no ciclo de 2018 aliado aos teóricos eu fiz cursos de discursivas mas pra 2019 eu já não fiz eu eu fiz basicamente eu fiz um ciclo de cursos teóricos no no clipping se não me engano daí que eles disponibilizaram mas questões eu não fiz eu fiz só no pós-tps questões em si e no questões objetivas eu fiz tps antigos uma semana antes tps né como eu já disse era a minha estratégia de lembrar a prova maravilha você já responde um monte de perguntas aqui né tipo treinava pra questões discursivas nesse período agora tem uma exceção é redação redação de português português eu fiz durante todo o período eram redações quinzenais né que eu tava sendo a minha dupla então eu fazia uma redação a cada 15 dias inglês não inglês eu fiz um curso era um curso acho que era trimestral da Starwalker então três meses desse ano eu fiz basicamente uns seis simulados de inglês talvez cinco e mas durante a grande parte do período não eu a maior parte do período não a única coisa que eu fazia era português beleza bom aí você foi lá pro TPS 2019 foi tranquilo o TPS 2019 deu certo a estratégia de não se preocupar tanto com isso é assim uma coisa que se repetiu em todos os meus TPS foi que eu ia muito tranquilo pra prova mas depois que eu saí eu saia muito nervoso eu sempre saia pensando que eu não tinha passado mas assim até basicamente a a véspera do TPS eu tava muito tranquilo sempre eu sempre pensava assim ah ano passado eu fui muito bem ou quase passei esse ano eu sei muito mais ou ano passado eu passei esse ano eu sei muito mais eu sempre racionalizava que eu ia passar de novo né eu sabia que tinha um risco que não né então eu depois de fazer o TPS eu me preparava pro pior mas antes do TPS eu sempre era um torcedor assim pra mim eu racionalizava que ia dar tudo certo pensar positivo né você cocriava só pra te luz então tem uma pergunta aqui do Matheus é tinha alguma estratégia específica nos TPS começava por alguma matéria tinha uma sequência bem além de resolver a prova uma semana antes a minha estratégia principal era marcar tudo eu marcava tudo desde o CESP desde o tempo que uma errada não lava uma certa eu sempre pensava que mesmo as que eu não sabia nada eu tinha mais de 50% de chance de acertar porque eu conseguia ter sei lá conhecer o tom da prova conhecer então eu sempre marcava tudo mas fora isso não faço que não assim eu eu seguia a ordem da prova não começava por nenhuma matéria específica e eu sempre fui de fazer a prova rápido assim essas provas objetivas então eu sempre tinha tempo de revisar toda a minha prova depois eu fazia a prova e conseguia voltar e revisar todas as minhas assertivas eu nessa primeira eu fazia tudo e deixava um ponto de interrogação do lado das que eu tinha mais dúvida e daí quando eu voltava eu definia por sim ou por certo ou por errado era muito raro eu inverter gabarito assim eu na primeira achar que tá certo e daí quando eu voltava e revisava mudar pra errado eu geralmente ia com o meu primeiro instinto perfeito e bom então funcionou em 2019 você ficou nervoso tá mas deu certo e aí você já tava estudando pra segunda e terceira fase e foi até o final e você tinha experiência de uma terceira fase né desastrosa em 2018 como é que foi isso? é uma coisa que a gente não entrou aqui que em 2018 eu passei eu esperava passar eu confesso mas eu também não fiquei surpreso se não passasse no TPS eu esperava passar porque eu tinha ido chegando muito perto em 2017 mas eu sabia que mesmo passando no TPS que a minha chance na terceira fase era nula assim a minha ideia era que pra algo pra eu passar em 2018 ficar entre os aprovados tinha algo errado com a prova então eu ia fazer por treino assim eu peguei peguei cursos de intensivos assim porque quero destacar que eu sempre tive essa oportunidade minha família sempre me apoiou sempre teve os recursos e a vontade de me apoiar né então eu tinha essa vantagem de mesmo a título de treino poder pegar cursos de intensivos pra terceira fase e eu fiz diversos cursos tentava conciliar com o TCC como dava foi um período de grande estresse assim foi mais estressante até do que esse último no qual eu acabei aprovado e eu fiz a segunda fase não acho que eu fui muito bem minha mão tremia quando eu fazia a segunda fase assim mas daí chegou a terceira fase chegou a primeira prova que era de história do Brasil né de manhã sexta de manhã e eu não consegui acabar todas as questões eu fiz três questões das quatro e na verdade nem isso eu fiz mais ou menos duas questões e três quartos porque eu nem cheguei a acabar a terceira questão eu era quatro horas de prova né e a primeira questão era aquela de 90 linhas sobre integralismo de 2018 eu lembro que eu passei acho que umas duas horas falando sobre integralismo eu não tava certo assim se era pene salgado ou pene de arruda sampaio eu tava confuso não sabia pra você ver né mais de uma pessoa já me falou que fez essa confusão essa mesma confusão eu então eu levei muito tempo nessa questão eu não tinha eu já tinha treinado discursivos nunca tinha treinado tempo eu já tinha feito cursos discursivos nunca tinha feito um simulado inteiro no tempo era uma coisa que eu acho que subestimei porque eu sempre fiz objetivas rápido então eu acho que eu subestimei o tempo das discursivas e depois disso eu tava muito abalado emocionalmente né e eu não tava preparado pra isso acontecer eu acho que isso é uma coisa também que teria me ajudado né eu já pensar que é uma possibilidade de não acabar a prova de não acabar a prova a tempo e daí eu nem fui fazer as outras provas eu não voltei de tarde pra fazer geografia fiquei em casa chorando e eu me arrependo disso são outros aprendimentos que eu acho que se eu tivesse pensado e visualizado que era possível eu não acabar a prova e que segundo que eu tava fazendo só título de treino não fazia diferença eu não responder uma questão não eu estaria melhor preparado pra isso acontecer e eu não teria ficado abalado destruído emocionalmente teria voltado lá e feito as outras provas eu acho que teria sido bem proveitoso é, acho que até no momento que você estivesse mais competitivo teve gente que passou esse ano com nota 70 em história na ampla quer dizer uma questão não te tira obrigatoriamente do páreo mas por que você se arrepende que você teria feito todas as outras provas hoje? explica pra galera que tá começando a tua ideia que primeiro eu já não fui em 2018 pensando em passar eu sabia que eu não ia passar e porque é uma coisa assim pensa que você paga mil reais num curso de discursiva você tem a chance de ter lá um simulado completo corrigido pela banca é uma oportunidade única é melhor que qualquer curso você ter um simulado corrigido pela banca ter a experiência de prova em si porque é impossível simular em casa a experiência de prova e uma coisa assim é que uma questão que você faz mas lá no no dia de prova você nunca esquece eu eu lembro de todas as discursivas que eu fiz assim do que eu escrevi basicamente e foi uma oportunidade que eu perdi né foi assim sem dúvida eu tava muito cansado depois de falar de história tava muito afetado mas quero ou não na semana seguinte no dia seguinte depois eu acho que eu já tava arrependido não demorou muito perfeito e aí como é que foi a diferença dessa experiência trágica pra 2019 o que que você mudou nos dias de prova em si em 2019 eu já tinha basicamente não um ano inteiro mas assim acho que uns sete ou oito meses estudando em período integral né assim dedicação exclusiva e em 2019 eu já fui pra prova pensando que eu podia passar eu podia ser aprovado eu sabia que não ia ser uma ofensa a prova se eu passasse né assim eu sabia que eu provavelmente era naquele ano acho que eram 15 vagas na ampla se não me engano em 2019 eu sabia que eu provavelmente não tava entre os 15 melhores candidatos mas geralmente não são os melhores que passam tem uma variância aí tem uma questão de sorte e eu sabia que eu podia estar dentro desse bolo aí que tem chance de passar tanto que eu acabei acho que em 47º 49º no final e sem fazer recurso né eu acho que se eu tivesse feito recurso teria subido talvez alguma posição ali e então eu fui eu fui pensando que eu já tinha chance de passar mas não muito pressionado porque eu também tinha essa perspectiva de poder estudar mais um ano mais outro é um privilégio que eu sempre tive assim né meus pais me apoiaram e eu um ano estudando em período integral que basicamente nesses oito meses eu devo ter estudado mais do que eu tinha estudado nos dois anos interiores né porque por mais que a faculdade não fosse tão demandante ainda assim você tinha que estar lá fisicamente fisicamente você tinha que você tinha estágio obrigatório você tinha até uma vida social associada à faculdade né que depois o envolvimento emocional que em alguma medida né que consome energia trabalhos provas etc e depois assim me liberou muito mais tempo eu consegui estudar muito mais em 2019 e no TPS esse desempenho não se refletiu tanto assim acho que a minha nota foi talvez um pouquinho maior porque desde já era Iades era mais difícil comparar porque deixou de ser a errada numa certa né então é mais difícil comparar as notas assim mas eu acho que proporcionalmente eu fiquei até um pouquinho mais distante da nota de corte mas não muito e mas assim na terceira fase eu me sentia muito mais preparado me sentia muito mais confiante e eu cheguei lá eu confesso que assim depois de terminar 2019 eu sentia que eu tinha chance de passar de ter passado assim acho que era até olhando em retrospectiva eu acho que era até assim ingenuidade eu acho que eu me sentia preparado mas eu não tava tão preparado assim né era só em comparação com 2018 que 2018 tinha sido um desastre tão grande que 2019 parecia um assim um Éden um paraíso a tranquilidade que eu fiz da prova mas foi bem melhor 2019 sem dúvida eu eu não teve nenhuma matéria que foi desastrosa pra mim eu eu tive notas abaixo né da média dos aprovados mas não foi nada assim ridiculamente abaixo por exemplo até francesa eu fui até melhor em 2019 do que esse ano porque eu não usarei a versão esse ano eu usarei a versão né depois eu fiz aquelas 60 linhas mas eu fiquei bem contente com o meu desempenho em 2019 quando saiu o resultado assim provisório eu comemorei eu comemorei o meu quadragésimo tanto lugar ali é o tempo pra mim que você tá ali entre os 50 você fez o trabalho que é controlável né a partir daí entram variáveis e controláveis você já já tá no páreo eu acho bastante no páreo e Guilherme como é que você fazia depois de uma experiência dessa terminou o concurso inteiro você foi até o final não passou você usava esses resultados pra realinhar os estudos do ano seguinte pra escolher quais matérias investir mais você parava um tempo de estudar antes de voltar como é que era isso uhum começando pela a última ponta aí eu parava eu acho que eu tirava basicamente um meizinho de férias assim né entre fazer a última prova e recomeçar a estudar eu tirava um mês que era mais ou menos o tempo de sair o resultado final que quando saiu o provisório eu já sabia que não tinha chance de ser aprovado né então eu já conseguia basicamente me reagrupar emocionalmente já começar um planejamento eu em 2019 teve aquele negócio de recorreção né então em 2019 eu fiz recursos antes de se anular da correção inicial daí quando foi recorregida eu não fiz recursos no né mas assim mesmo os recursos que eu fiz antes foram assim bem de leve não foi pra todas as matérias foi pra algumas questões específicas mas pra ter uma prática não ia dedicar muito tempo muito tempo pra isso porque eu tava basicamente já planejando o ciclo seguinte e daí eu pegava o resultado mas como eu não tinha nenhuma matéria que foi muito absurda assim eu não tinha tanto essa bússola aí do que me dedicar mais né porque as minhas notas eram relativamente proporcionais assim eram todas um pouco abaixo dos aprovados mas nenhuma assim muito dispara em relação a minha média em si né eu não fui muito mal em geografia e muito bem em outra matéria foi tudo um pouco medíocre em relação aos aprovados basicamente né então eu sabia que eu tinha que melhorar tudo um pouco e foi com base nisso que eu basicamente ali no começo de no final de 2019 ainda né no começo do próximo ciclo eu mantive a minha estratégia eu voltava nos meus chamentos nas minhas anotações gravações de aula etc mas depois eu descobri o Anki né que eu acho que é um ponto vai ser um ponto em si aqui que foi algo que ao qual eu atribuo assim a minha aprovação eu acho que o Anki me ajudou muito aumentou a minha retenção de conteúdo né o método de flashcards não sei isso daqui eu acho que já é um próximo ponto né então vou parar por aí sim é vamos parar por aí então a minha estratégia depois de um ciclo era pensar o que eu fiz errado pensar o que eu fiz certo descansar acho que descansar é importante acho que não tem como você continuar indefinidamente um ritmo assim sem nenhuma pausa e saber que você não está começando do zero né você está continuando uma construção de algo que você já fez perfeito e antes de a gente entrar nas estratégias de estudo acumuladas mudaram como é que era o teu ambiente de estudos a maior parte do tempo você tinha um lugar para estudar tranquilo como é que funcionou isso eu sou lagiano né mas eu faço faculdade lá em Floripa quando eu estava na faculdade eu estudava lá em Floripa eu ainda estava cursando o curso lá eu morava com a minha irmã que em dois mil e em dois mil e dezoito ela estava fazendo cursinho lá em Floripa pré-vestibular em dois mil e dezenove ela passou para direitos também na UFSC então nesse período eu estava morando com ela a gente dividiu um apartamento lá em Floripa e em dois mil e dezenove depois de me formar eu continuei estudando em Floripa eu já estava acostumado lá também é uma cidade onde se faz a prova né eu achava que era um ambiente melhor mas agora nesse último ciclo 2020 foi de pandemia foi meio dividido entre Floripa e Lages que é a dos meus pais né com a pandemia a aula suspensa não tinha muita razão para a gente ficar lá em Floripa eu e minha irmã viemos para cá para Lages e eu voltava para Floripa basicamente duas semanas assim eu voltei para lá duas semanas antes do TPS e fiquei lá até o final da terceira fase daí porque eu não queria esse deslocamento né me atrapalhando mas nesse último ciclo a maior parte da minha preparação foi feita aqui em Lages eu estudava sobretudo no meu quarto assim né tinha uma bancada uma mesa assim um computador e eu tinha muitas poucas interrupções assim meus pais super compreensivos eles sabiam que eu estava estudando para um concurso difícil né o meu trabalho era estudar e eu confesso que eu não tinha nenhuma outra preocupação basicamente assim a pandemia também não foi um problema então nesse aspecto assim eu tive muita sorte assim ninguém na minha família próxima pegou covid ou teve casos sérios eu pude continuar estudando assim sem grandes interrupções vim para Lages o que acho que é um movimento lateral assim acho que não foi nem benéfico nem maléfico necessariamente eu acho que relativamente aos outros candidatos sem dúvida teve gente que teve a vida muito afetada pela pandemia aqui né a gente sabe como foi séria aqui a situação no Brasil então relativamente eu acho que eu fui beneficiado pela pandemia que é uma coisa estranha de se dizer mas que deu mais foco você acha? sim sem dúvida tá e nos dias de prova você teve alguma dificuldade logística relacionada com a pandemia ou foi de boa? uma coisa que eu acho que todo candidato de óculos vai falar que é horrível fazer prova de máscara quando você tem de óculos acho que já é desconfortável para todo mundo fazer prova de máscara rodeado de pessoas aqui em Floripa foi mais tranquilo na minha sala eu acho que tinha 30 carteiras mas era só 15 ocupadas acho que teve um índice de abstenção bem alto aqui em Floripa não sei se foi assim em todas as cidades parece que mas o pior era fazer a prova de máscara sem dúvida assim era terrível eu não cheguei a treinar isso eu sei que alguns dos meus colegas falaram que fizeram simulados de máscara e eu não fiz isso o que eu fiz foi eu comprei um daqueles produtos anti-embaçantes para óculos passei e não ajuda nada não adiantou então o óculos embaçava eu parava ali rapidinho assim e desembaçava o óculos mas isso é a única coisa que eu consigo pensar assim de mais sério fora isso eu não tive a minha rotina de estudos ou o dia de prova particularmente afetado pela pandemia não vou te fazer uma pergunta que eu fico às vezes até constrangido de fazer mas é uma dúvida muito recorrente ajuda muita gente quando tem dados sobre isso eu imagino que você não vai ter a contabilidade porque são muitos anos de estudo deve ter variado demais mas você tem alguma noção ainda que vaga assim dos custos mais ou menos no concurso inteiro olha eu não tenho eu nunca fiz uma contabilidade mas eu posso dizer que tá nos cinco dígitos assim agora né algo entre acima de 10 mil reais não sei se deu 20 mil é algo bem substancial né assim eu não sei dizer onde nessa casa que pode variar muito né afinal 20 mil é o dobro de 10 mil mas eu acho que tá o norte de 20 mil assim reais ao longo desses anos assim gastados em cursos e livros só né sem contabilizar sei lá os custos de sustentar um cara ali de 20 e poucos anos que tá só estudando né claro é a proposta você falou de comprar livros e os custos disso você hoje olhando pra trás tem alguns livros especificamente que você recomendaria como assim incontornáveis pra quem tá começando um conjunto mais detido que você acha que vale a pena ter na estante comprar físico etc isso é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade em falar nesse último ciclo o mais importante era o cronologia cronologia mas isso é uma coisa material mais de consulta né não era algo que você que eu ia pra aprender em si no começo da minha população eu li muita coisa eu comprei muito livro eu li muita coisa e muita coisa eu acho que é difícil falar assim eu li Boris Fausto acho que Boris Fausto é bem útil eu cheguei a ler Amado Servo acho que isso já não é tão útil acho que é mas assim é difícil falar porque eu li e reli muita coisa mas eu posso dizer que sem dúvida eu não indico você ir buscar livro aleatório sem ter o apoio de um curso teórico alguém pra te guiar eu diria isso assim tem algum livro que você lembra que leu que você fala assim não perca tempo com esse você hoje não leria eu consigo pensar o meu maior inimigo durante a minha preparação dos livros era o Nova Contabilidade Social que era um livro de economia das contas nacionais esse é o livro que eu mais detestei ler eu não sei eu não sei se ele é dispensável eu acho que os professores de economia falaram que não que você precisa ler lá mas eu lembro que esse era o livro que toda vez que tinha uma indicação de leitura desse livro eu parava e pensava não, não, não isso daí é muito sofrido mas coisas inúteis eu li eu li uma coisa muito desatualizada que eram uns cadernos de política externa do ano de 2005 assim eu tava lendo isso em 2016 sabe eu achei na internet uma bibliografia extraoficial eu comprei esses cadernos assim e eu tava lendo basicamente artigos sobre política externa de 2006 então não façam isso perfeito eu vou daqui a pouquinho acho que o próximo bloco de perguntas é sobre o Anki mas antes eu queria te perguntar o seguinte antes do Anki como é que era o teu caderno não tinha um caderno eu tinha um conjunto de arquivos de fichamentos não sistematizados com nomes beiravam aleatório assim eles estavam mais ou menos organizados por pastas de acordo com matéria mas eu entrava assim era muito raro retornar neles eu fazia mais porque eu acho que eu retinha mais coisa quando eu tava digitando quando eu tava tentando produzir alguma coisa mas retornar neles pra estudar era uma coisa que eu fazia muito raramente eu retornava neles pra consultar tirar alguma dúvida assim alguma informação mas eles não eram material de estudo não produzir eles era o meu estudo mas eu não usava eles pra estudar não beleza bom então a partir de 2019 depois do concurso de 2019 o Victor Meirelles indicou ali exatamente esses cadernos que eu li um livro azul e outro laranja é bem esse daí eu não lembro o título agora mas eu li esses daí Relações e Relações do Brasil acho que era bem esse daí ah essa pergunta aqui é que é de 2005 ou 2006 eu não lembro o nome mas acho que não é o que você falou não porque esses livros até tem eu não sei pra PI mas pra história da PEB tem capítulos desses dois volumes que ainda são úteis então talvez não seja isso mas eu lembro que era um caderno era um capa azul e outra capa laranja ah é tá e tem a aplicação cadernos de política exterior eu achei que você tava falando disso eu acho que é isso eu acho que era esse o título mas talvez esteja errado porque faz muito tempo que eu li eu li isso em 2016 e depois que eu percebi a besteira que eu tava fazendo eu larguei mão deles né beleza fechou bom então vamos lá vou te perguntar de Anki você queria antes de falar do Anki contrastar como é que era antes e o que você acha que mudou a ponto de se dizer que atribui a isso a aprovação o principal do Anki era que eu tinha uma o Anki era a organização faltava pros meus estudos assim eu tinha uma rotina de estudos mas eu não tinha uma organização pra revisão eu via as matérias assim eu tinha um dia pra cada matéria um período pra cada matéria mas o que eu fazia nesse período era meio aleatório assim eu ia meio no feeling eu tentava um autodiagnóstico eu pensava ah hoje eu vou ver primeiro reinado ou hoje eu vou ver relações Brasil-Estados Unidos eu não era sistemático nisso e o Anki a partir do momento que eu produzi flashcards e o Anki tem aquele sistema de revisões periódicas embutido o Anki conseguiu basicamente assim basicamente sem nenhum esforço introduzir uma ordem no caos assim que eram os meus estudos até então a utilidade do Anki pra você tem menos a ver com o formato de flashcard e mais a ver com o algoritmo de automatizar as repetições espaçadas posso dizer isso? eu estou extrapolando o que me atraiu pro Anki foi o formato dos flashcards não foi essas revisões periódicas e eu gosto muito do formato de flashcards eu achei útil mesmo sem o Anki mas essa organização essas revisões periódicas eu acho que foi algo que eu não via que estava faltando assim mas acho que fez o diferencial eu eu acho que foi mais importante do que o formato de flashcards sim eu acho que essa afirmação eu posso fazer ótimo então vamos mostrar pensando assim quem está ouvindo falar de Anki mas não faz a menor ideia do que é o Anki como é que você organizava o que é um flashcard e onde que entra essa mágica das repetições espaçadas então agora vou tomar liberdade para compartilhar minha tela aqui Luiz por favor Guilherme a Cecília está perguntando o que é Anki Anki é um dos muitos aplicativos que existem gratuitos para automatizar repetições espaçadas eles geralmente tem o formato de flashcards onde você registra os conteúdos e cada um tem o seu próprio algoritmo para organizar automatizar repetições espaçadas que é uma técnica de estudo bastante comum em concurseiros para vários concursos o Guilherme vai mostrar aqui acho que vai ficar mais claro a resposta já estamos na minha tela não é Luiz? não agora estão agora começaram a ver então aqui está basicamente o meu deck do Anki eu não usava para línguas isso daqui eu nunca fui aqui basicamente línguas eu usava simulados eu usava para as outras matérias basicamente eu vim aqui eu produzi um flashcard adicionava em algo temático aqui por exemplo sistema financeiro período joanino e daí ele ia estar aqui dentro isso aqui tem ordem alfabética não ordem cronológica que é uma coisa que eu até se eu fosse continuar meus estudos eu reorganizaria isso daqui para estar em ordem cronológica eu adicionaria números aqui para organizar melhor se fosse continuar separaria para aprender como é que eu opero o Anki daquele nível que os profissionais fazem você continuaria usando assim intuitivamente? não são poucas coisas que eu mudaria assim eu eu nunca fui muito ao fundo no Anki eu usava basicamente as ferramentas básicas eu adicionava flashcard revisava flashcard e usava a periodicidade dele mesmo eu não alterei os tempos de revisão assim a única coisa que eu alterei de configurações do Anki foi o número de flashcards novos que ele mostrava num dia porque o número inicial do Anki era baixo eu não lembro quantos eram mas era baixo e daí eu aumentei você aumentou para 100 né? hum? desculpa eu não lembro para quanto eu aumentei mas eu aumentei assim para que basicamente eu pudesse ver quantos flashcards novos eu quisesse no dia eu aumentei para um número bem alto assim que eu acho que eu nunca cheguei a utilizar ao máximo assim Gui explica para as pessoas o que é baralho ah então assim você basicamente vai produzir um flashcard e ele vai ser adicionado num tópico e daí você pode produzir um baralho aqui eu tenho um baralho de PI que eu posso clicar aqui por exemplo se eu clicar aqui para ver PI eu vou ver todos esses decks aqui vai ser pela ordem do Anki que ele tem uma uma priorização própria baseada no no desempenho que eu tive respondendo flashcard e no tempo que faz da última vez que eu fiz que eu vi o flashcard se você ver aqui o Anki que eu não revisei basicamente desde acabar a terceira fase eu tenho 200 flashcards para rever em todas as matérias fora geografia que geografia eu só tenho 887 então se eu clicar aqui em PI por exemplo eu vou estudar todos os de PI mas eu também posso estudar direto no num desses num tópico específico eu posso ver por exemplo os flashcards sobre os Estados Unidos aqui tem 9 para revisar ou o meio ambiente só para demonstrar você escolhe o tema ou deixa ele escolher e te indicar mais certo normalmente eu ia pela matéria eu clicava na matéria porque eu tinha o período de manhã eu estudava PI então eu clicava aqui em PI mas no final da preparação na reta final que eu já tinha revisto e revisto todos os flashcards eu clicava aqui em tudo e eu via 100 ou 200 flashcards por dia das matérias misturadas assim o Anki ia me jogando e eu ia respondendo mas por exemplo só para mostrar como é aqui eu vou clicar em história e vamos lá estudar agora daí aqui por exemplo tem a demanda explica a tentativa de golpe de feijó quer falar e Luiz vamos só mostrar a resposta essa é a frente do flashcard e daí você cadastrou você cadastrou atrás um conjunto maior de informações e antes de olhar esse conjunto você tentava lembrar eu tinha um caderno físico na minha mão quando eu estava estudando geralmente e eu fazia um rabisco eu escrevia as palavras-chave só para me guiar mesmo porque tem alguns flashcards que são bem amplos pedem muito conteúdo esses de história geralmente esse daqui eu acho que não é um desses eu basicamente pensava assim Constituição de Pouso Alegre impedido por Caneiro Leão tentativa de abolir a tria de Maldita que é Senado Vitaris Conselho de Estado e Poder Moderador e daí eu clicava aqui e via se era isso mesmo Tadatã tenta reunir o munifácio com o doutor Pedrinho articulação de gol para abolir a tria de Maldita impedido por Leonardo Hermeto Carneiro Leão e daí é impressionante porque eu acabei de ler a tua questão de regência e você usa exatamente esses termos abolir a tria quer dizer funcionou para você na hora conseguir resgatar o tanto de conteúdo que você estudou Exato e daí aqui eu ia responder por exemplo aqui eu acho que o meu desempenho foi bom eu não creio nem fácil mas você vai responder se você errou que ele basicamente vai te mostrar na mesma sessão menos de 10 minutos e difícil bom ou fácil isso aqui é porque eu já vi esse flashcard várias vezes mas inicialmente se eu estiver vendo um flashcard novo o Anki vai te dizer basicamente menos de 10 minutos 10 minutos um dia ou um dia ele vai te mostrar no dia seguinte mesmo que você ache fácil daí se você no outro dia achar fácil de novo daí vai ser um período maior e assim por diante sabe o Anki vai se passando vai se passando o período de revisão para quem estava em dúvida o que é o Anki deixa eu só explicar uma coisa rápida aqui quando você faz revisões espaçadas você usa uma periodização mais ou menos padrão no dia seguinte 7 dias 14 28 o Anki ele ajusta isso conforme esse nível de dificuldade que você está apontando para ele então ele tem um algoritmo que manipula esses prazos conforme o nível de dificuldade que você indicou para cada card então o meu método de produção dos flashcards era basicamente as minhas anotações dos cursos teóricos slides resumos tudo que eu podia trazer já mastigado de algum professor eu ia muito pouco nas obras na bibliografia original biografia oficiosa e eu resumi ainda mais o que já era resumido tanto que os flashcards são extremamente econômicos se você for ver em quantidade de flashcards eu acho que eu tenho bem menos do que a maioria do pessoal que usa o Anki eu tenho 1563 eu não acho que é um número muito elevado não eu estava sempre ajustando as flashcards eu editava eles constantemente deixa eu acabar aqui o compartilhamento eu parei de compartilhar você usava isso no celular também ou só no computador? eu baixei no celular eu raramente usava no celular eu ocasionalmente sim assim às vezes eu estava lá no dentista tinha algum tempo livre e revia mas era principalmente no computador porque eu não saia muito de casa durante os estudos então eu não era muito forçado a usar o celular não excelente Gui acho que o pessoal entendeu o que é o Anki de modo geral quem tiver dúvida se a gente não estiver entendendo manda aqui no chat que eu apresento a pergunta para ele agora mas deixa eu te perguntar umas coisas básicas que são os primeiros questionamentos que as pessoas se fazem quando começam a cogitar o Anki não ficava muita coisa para revisar por dia? eu acho que não porque você sempre pode ajustar isso daí e os flashcards eles são bem econômicos eu conseguia rever no ponto ótimo dos meus estudos eu revia 200 flashcards por dia sem no período da manhã sem no período da tarde como você pode ver num universo de 1500 flashcards eu conseguia basicamente passar por tudo que eu produzi de conteúdo num espaço de 15 dias assim e isso já é o ponto de chegada já é o máximo que você fez na preparação inteira e cada dia isso demorava quanto tempo mais ou menos? olha eu acho que para rever 100 flashcards eu levava cerca de duas horas então basicamente eu conseguia fazer rever 200 flashcards e assistir uma aula ou 200 flashcards e fazer uma questão no período da tarde e ver 100 flashcards e assistir uma aula no período da manhã por exemplo alguma coisa assim perfeito ok deixa eu te mostrar algumas perguntas aqui primeiro se você usava o Anki também para estudar para a terceira fase perguntou o Matheus na terceira fase como eu tinha muitos cursos de discursivas intensivo o Anki acabou um pouco escanteado mas eu revia pelo menos 50 flashcards por dia assim mesmo no na véspera da da terceira fase eu revia os 50 100 flashcards assim perfeito a outra pergunta eu acho que em grande medida você já respondeu se fez alguma configuração diferenciada ou usou o padrão do aplicativo a única configuração que eu mudei foi isso dos flashcards novos mas eu também ocasionalmente principalmente toda vez que eu editava um flashcard eu ia lá na opção de esquecer o flashcard para ele começar fresco de novo porque eu editava mudava as informações ajustava daí eu queria eu resetava flashcards e eventualmente eu resetava também um tópico assim né ah eu quero eu tô muito mal em meio ambiente daí eu resetava lá o deck inteiro de meio ambiente para começar do zero mas isso era mais raramente assim perfeito você usava para línguas também? não eu acho que seria útil é uma coisa que eu faria se eu tivesse que continuar meus estudos mas o meu principal método de estudo de línguas era simulados com professores se eu tivesse que usar o Anki para línguas eu faria com base nos meus erros de simulados eu teria eu pegaria os erros dos meus simulados e transformaria em flashcards para não repeti-los eu não pegaria e transformaria sei lá pontos da gramática em flashcards ou flashcards de vocabulário assim grandes decks de vocabulário eu faria mais assim baseado nos meus erros você repetia muito teus erros em línguas? ah sim eu nas matérias não porque eu acho que era mais fácil lembrar né quando é uma questão de conteúdo mas em línguas sim em línguas era frequente assim eu escrevia a mesma palavra errada porque daí na minha cabeça quando você escreve uma palavra errada você meio que registra na sua memória ela escrita da maneira errada né então acho que é uma coisa bem difícil de limpar se você não está conscientemente se lembrando disso eu repetia muitos os erros de línguas muitos muitos eu consegui limpar vários no final da conversão estava compartilhando menos que cometi inicialmente mas sim repetia muitos erros eu perguntei porque tu professor de línguas fala isso e as pessoas não acreditam enquanto um candidato não fala ainda mais não aprovado e aliás a propósito o Victor está perguntando exatamente isso você fez caderno de erros para as línguas ou para alguma matéria o que eu fazia para tentar limitar meus erros era eu fazia simulados de francês e espanhol eu fazia simulados semanais então o que eu fazia era fazer um simulado eu corrigia com o professor numa hora assim de sessão por Skype e daí antes de fazer o próximo simulado no dia anterior eu revisava o simulado anterior então eu via basicamente todos os meus erros do simulado anterior antes de fazer o próximo foi útil eu acho que era um bom método mas adicionalmente a isso eu teria feito os flashcards do ANG também com meus erros para quais matérias que você acha que esse esquema do ANG das revisões passadas dos flashcards funcionou mais e quais que você acha que funcionou menos eu acho que foi muito útil para a HB que é o factual muito forte assim ajuda muito aqueles que não tem facilidade com datas com nomes o ANG ajuda muito para a PI eu acho que ajudou bastante para digerir as sopas de letrinhas que são as siglas de PI assim nomes de tratados organizações etc em economia ajudou muito porque eu consegui inserir gráficos e os meus decks do ANG de economia alguns tem gráficos que é muito útil também em direito interno que são artigos que assim você pode lembrar artigos ipsis liter que já ajudam eu acho que o ANG é bem útil também em geografia eu diria que foi a matéria que o ANG foi menos útil eu não sei exatamente assim se eu tivesse que apontar porque eu acho que é porque a geografia é uma matéria bem mais transversal é mais que se botar numa caixinha num flashcard mas isso é um chute meu geografia não foi uma matéria forte minha no concurso em nenhum dos anos e tem uma pergunta aqui que eu acho que dialoga diretamente com o que você falou se o HB é pior que PI em termos de preparação em termos de quantidade de informações que você tem que decorar HB era a matéria que eu mais estudava eu falei que eu estudava por períodos manhã e tarde todas as outras matérias fora línguas eu dedicava dois períodos HB eu dedicava três então eu estudava duas manhãs e uma tarde ou duas tardes e uma manhã HB toda semana mas eu achava PI mais difícil eu fazia isso para HB porque eu achava muito confortável o cronológico de HB eu gostava era uma matéria que eu gostava de estudar era uma matéria que eu gostava de revisar e eu conseguia constantemente aprofundar mais o meu conteúdo em HB por meio dos flashcards eu conseguia sempre estar adicionando alguma informação extra algum ponto extra era uma matéria que eu achava o estudo mais prazeroso e mais proveitoso mas P em si eu achava mais difícil ok a Cristina faz uma pergunta que para quem for tentar usar o Anki vai ser muito recorrente na App Store tem vários aplicativos com nome de Anki qual é esse que você usa? você usava sei lá iOS? não eu uso Android então não sei te dizer mas se você pesquisar no Google Anki acho que é bem provável que você tenha essa dúvida solucionada a versão para PC é a que eu mais usava para Windows Cristina todo mundo que usa iOS tem essa dúvida tem uns tutoriais vários na verdade muito bons no YouTube que mostram exatamente a tela da App Store só que eu acho que o Anki para dispositivos é pago ao contrário do Android que é gratuito o mais importante é que você use no computador a sincronização porque quando você alimenta no aplicativo de computador que o Guilherme mostrou ele não automaticamente sincroniza com o celular até é uma ação você cria um perfil com usuário senha e daí você clica lá em sincronizar e daí basicamente o que você fizer no teu computador vai estar no teu celular o que você fizer no teu celular vai estar no teu computador uma pergunta que é uma curiosidade enorme em mim Guilherme você acha que a pessoa receber um baralho pronto material pronto de outra e usar aquilo para repetição de passada funciona? porque tem essa demanda clássica aí né compartilha os baralhos com a gente eu acho que é bem menos proveitoso do que fazer o próprio eu acho que o produzir os flashcards em si já é uma parcela bem grande do estudo da memorização mas eu não acho que é completamente inútil não também eu não acho que assim principalmente para aquele pessoal que vai mais começando que vai mais inseguro né que eu nunca tive esse problema eu nunca tive problema com fazer coisa mal feita né eu queria mais fazer do que esperar né impaciente então eu tenho vários vários flashcards feios mal feitos imprecisos que eu usava mesmo assim mas eu acho que para aquele pessoal que for mais inseguro que quiser ver assim não que o meu seja particularmente um exemplo assim é algo que funcionou para mim talvez não funcione para você mas eu estou disposto a compartilhar meus decks se alguém quiser olhar faça o que você quiser com eles sim você está livre mas eu digo e defendo a tese de que o mais importante é fazer os próprios flashcards sim beleza é você quer compartilhar um meio de contato para as pessoas te pedirem esses maralhos eu você tem o meu meio né Luiz você pode botar aí no chat eu mesmo posso falar aqui não sei como comento aqui tem um private chat aí que você pode digitar e eu copio aqui para aparecer nesse nesse gc já estou digitando aqui agora que eu estou de mudança eu não consigo garantir uma resposta salary mas eu garanto que eventualmente eu respondo todos os e-mails com o meu deck ali do Ang promete isso não vai por mim mas eu também não me responsabilizo por erros, imprecisões eles têm várias imprecisões ali algumas intencionais porque às vezes você quer simplificar o conteúdo então você comete uma imprecisão ali algumas muitas não intencionais com certeza tem alguns erros tem né mas como os guias de estudo né mas foram feitos no menor da minha habilidade assim tem várias especificações também que você vai olhar aquele flashcard e você vai pensar por que eu preciso saber isso para o concurso você não precisa ele está ali porque eu fiz em algum momento eu senti a necessidade de fazer eu estava ali vi aquele conteúdo e fiz mas quem quiser estou disposto a compartilhar perfeito bom, vamos lá então aí você começou a usar o Anki já no último ciclo da preparação que não foi um ano por causa da pandemia mas foi entre o penúltimo CACD que você fez e o último entre o 2019 e o 2020 que aconteceu em 2021 o que é que teve de diferente nesse último ciclo além do uso do Anki que você acha que contribuiu para a tua nota em espanhol e em francês eu comecei a fazer simulados semanais eu me sinto até mal pela professora Isabelle porque ela é uma professora ótima mas eu userei a versão de francês mas o meu desempenho no resumo foi muito bom eu sem dúvida não teria sido isso sem ela e eu não fiquei tão longe assim de ter uma nota em francês eu tive 42 erros se não me engano é 30 né que você zera e 90 candidatos os cento e tantos que fizeram a prova zeraram né então explica por que porque tem gente que não acompanhou então a prova do francês esse ano ela a versão de francês ela foi muito mais longa do que ela costuma ser foi cerca de um triplo do tamanho geralmente ela costuma ter entre umas 15 e 20 linhas e esse ano teve mais de 60 basicamente então e nas versões de línguas quando você tem zero a nota de microestrutura que por cada erro você perde meio ponto de 15 pontos totais no caso da versão de francês então 30 erros você tira zero em micro você zera a versão inteira então você não tem nota nem de macro de fidelidade e foi o que ocorreu com mais de 90 candidatos esse ano assim eu acho que a correção de francês foi rigorosa mas justa a correção foi boa o que foi um tanto excêntrico foi o tamanho da versão em si foi foi muito maior do que costuma ser foi muito maior do que a versão de espanhol foi muito maior do que a versão de inglês e por isso muitos candidatos muitos muitos é um eufemismo a imensa maioria dos candidatos deraram a versão de francês perfeito bom eu te cortei o raciocínio você estava falando do que mais além do ano que mudou nesse último ciclo de preparação você disse as aulas simulados semanais de espanhol e de francês e a minha rotina de estudos eu já mantinha basicamente desde 2019 mas eu fui ainda mais fiel a ela eu diria em 2020 e eu diria que é basicamente isso eu não diria que foi algo fora essas duas mudanças não houve nada radical assim foi uma construção de longo prazo perfeito então vamos falar agora das fases e as diferenças que você acha que deve haver entre os momentos de preparação pensando no foco de cada fase que varia pensando nas três fases para o TPS o que você acha que fez de certo de errado que ajudou o que atrapalhou ao longo desse tempo tenho que conversar que o TPS nunca foi um grande problema para mim já no meu segundo ano segunda prova eu já estava tendo um desempenho bom apesar de não ter passado então nunca foi algo que eu me dediquei muito eu sabia que era importante passar o TPS eu sempre tinha consciência de que passando o TPS todo ano eventualmente eu seria aprovado esse é o meu plano de longo prazo do CACD mas ao longo do ano assim no ciclo mais longo pré-edital eu me preparava com foco na terceira fase eu estudava com a profundidade e com os conteúdos que eu pensava que eram mais pertinentes para a fase discursiva na semana anterior ao TPS é quando eu parava e pensava não, não vamos focar aqui nessa prova objetiva vamos lembrar como é que faz questão de certo e errado vamos lembrar o tom da prova vamos lembrar as idiosincracias da prova vamos lembrar o que é um erro o que é a banca sendo imprecisa vamos vamos ver o que é preciosismo o que é você estar realmente atento em sintonia com o que está sendo cobrado e funcionou para mim eu sei que não é o caso para outras pessoas talvez alguém tenha mais dificuldade com provas objetivas e assim para todo candidato que está começando a se aceder agora o TPS é o principal o entrave é a fase que mais elimina candidatos e eu não sei se todos os candidatos concordam com isso eu imagino que não mas eu realmente acho se você passar do TPS todo ano e você se estudar se dedicar eu acho que eventualmente você passa no concurso eu acho que você realizando a terceira fase todo ano você vai adquirindo assim casca experiência você vai se dando a chance de ser aprovado Gui então entre o edital e a penúltima semana antes do TPS você não focava em questão objetiva não eu não fazia nenhuma questão objetiva basicamente eu era assinante do clipping o clipping tinha aquelas ele fazia algumas questões de atualidades de certo e errado mas eu fazia muito esporadicamente era uma vez por mês uma vez a cada mês e meio eu fazia sei lá duas daquelas daqueles simuladozinhos as únicas horas que eu parava pra fazer questões objetivas em si era na semana anterior do TPS fora isso assim era uma coisa que eu nem pensava então por exemplo história mundial que é uma matéria que só cai no TPS era sumariamente ignorada ao longo de todo o ano assim não façam isso em casa deixa eu te perguntar uma curiosidade de atualidade que você mencionou rapidamente você continuou estudando atualidade diariamente até o final? eu era assinante do clipe então eu não lia os clipe diários mas eu passava o olho eu lia as manchetes e eu pensava e eu fazia a minha própria seleção eu fazia a minha seleção da seleção que eles faziam eu pensava isso daqui é importante isso daqui não e isso daí eu acho que você adquire com experiência e eu acho também é importante você ter confiança um pouco de saber que você conhece a prova você tem a capacidade de saber o que é importante e o que não é então eu vi os clipes diários eu ia no site do G1 eu ia no site do Le Monde eu ia no site do MRE e era uma meia hora diária assim não mais que isso isso virava flashcard era incorporado no teu material ou passava a partir? eventualmente eu atualizava flashcards com base nas novas informações eu via alguma coisa que mudou um tratado que o Brasil aderiu uma postura que mudou um evento que aconteceu então principalmente PI flashcards de PI eu atualizava com base nisso e eventualmente criava novos quando era alguma coisa muito bombástica mas principalmente atualizar flashcards beleza bom, então aí vamos pensar na segunda fase você como é que se preparava para a língua portuguesa e como é que isso mudou ao longo dos anos? a primeira vez que eu passei para do TPS em 2018 eu nunca tinha feito simulado de português então eu fui no Clio eu fiz com o Fernando Intratice foi muito bom eu fiz acho que dois simulados com ele três simulados no primeiro simulado eu ia ter basicamente zerado a redação por causa do meu número de erros zerado a parte micro da redação e daí no final eu já estava tendo uma nota assim mais respeitável e daí depois disso eu passei a fazer com a Cláudia em aula em dupla com o Tassiano daí ele me falou que tinha sistema de aula em dupla e daí eu fui atrás e a gente tinha aulas quinzenais não aulas correção de simulado melhor dizendo correção de redação e foi basicamente esse modelo que eu adotei ao longo de toda a preparação simulados quinzenais de português inicialmente com o Tassiano depois com o Léo quando o Tassiano passou e eu acho que foram muito proveitosos assim eu aumentei palotinamente a minha nota de português eu tenho que falar que por exemplo em 2019 eu tive eu tinha 58 de 60 na redação e em 2020 minha nota caiu um pouco em português mas também assim uma coisa para aqueles que não fizeram a prova que português foi uma banca muito generosa nesses dois últimos anos as notas de português dos aprovados estão todas acima de 90 a minha eu acho que foi a menor nota entre os aprovados desse ano tanto no total não só da Ampa e foi 93 e 70 foi acima de 93 né essa foi a menor nota de todos os aprovados e a maior foi tipo 97 o desvio padrão de português foi muito pequeno nesses dois últimos anos o que não quer dizer que vai ser assinado no que vem eu realmente não sei dizer né então não pode negligenciar português mas português foi uma prova que não selecionou nesses dois últimos anos foi o menor de vio padrão tua nota foi 93.15 agora é curioso você tem a diferença né 2019 e 20 que você disse que foi a correção mais de boa comparado com 2018 que você também fez e também passou na segunda fase qual a diferença que você sentiu? em primeiro eu não era a pontuação do erro eu não em 2018 era um ponto por cada erro de gramática que tirava agora já em 2019 e 2020 foi alguém pode discutir mas eu acho que foi 0.35 então foi um terço assim da penalização e eles foram bem mais generosos com macroestrutura também eles por exemplo acho que era muito raro tirar nota cheia mas em 2019 eu tirei 30 de 30 em macroestrutura na redação e também agora em 2020 minha nota foi um pouco menor mas também foi muito perto da nossa máxima macroestrutura eles foram muito generosos e pro TPS você não fez nenhum curso de português com gramática até a Cristina perguntando como é que você estudou o conteúdo que poderia cair na prova de português eu vi algumas aulas esporádicas no extensivo do clipping que era eles vendiam em conjunto assim era bem em conta e eu acabei pegando também assim mas eu assistia eu assistia algumas aulas eu não assisti todas eu não me preocupava muito porque em simulado de português de línguas em geral você tem essa vantagem de que na redação você não precisa cometer nenhum erro forçado você não sabe alguma coisa você evita né e no TPS nunca tive muita dificuldade eu tinha uma boa noção de gramática eu gosto de pensar e TPS nunca foi problema se eventualmente uma nota de português fosse um pouco mais baixa como são nas outras matérias então gramática era muito raro eu recorrer à gramática em todas as línguas assim era eventualmente algum erro pontual alguma coisa que precisava entrar na minha cabeça mas eu nunca parei e estudei gramática era alguma coisa bem à la carte baseado na minha necessidade particular assim perfeito bom a outra prova da segunda fase é língua inglesa e já tenho até dúvidas aqui pra te perguntar como é que foi o teu estudo pra inglês como é que isso mudou ao longo do tempo e dá uma noção pra quem não estava no início da tua base anterior de inglês por favor ah sim como eu já comentei no início eu tinha uma base muito boa de inglês eu me considero fluente em inglês desde os 13 14 anos então o que eu fiz pro CACD foi basicamente polir o meu inglês tentar transformar o inglês que eu já sabia e ajustá-lo pro CACD pra prova e eu fiz isso a partir de simulados com no curso da Sarah Walker a minha professora era a Suzy Caseman que eu inclusive acho que vai ser minha professora lá no Rio Branco então eu fiz simulados intensivos em 2019 no pós-TPS eu fiz um trimestre de simulados acho que eu fiz uns 6 5 simulados eu não sei o certo número e novamente um intensivo no pós-TPS que daí eu fiz dois simulados completos agora em 2020 em todos eu tive um desempenho bom melhor do que na prova inclusive porque depois a gente pode falar da coleção da prova de inglês que foi inesperada a forma que ela foi realizada mas inglês nunca foi minha preocupação era uma das matérias que eu menos dedicava a tempo a minha preparação era basicamente consumir mídia em inglês ler notícias em inglês assistir séries ouvir músicas era uma coisa bem difusa e não necessariamente voltada pra prova era basicamente manter um nível prévio assim e corrigir alguns pequenos erros que eu identificava nos simulados então não teve uma mudança substancial na tua estratégia de estudo pra inglês ao longo dos anos não em nenhum momento ouvindo a pergunta se além do curso AstroWalker teve algum além disso que você fez que considerou importante pra inglês eu diria que não eu acho que eventualmente ler notícias em inglês porque as provas nesse último ano nos outros teve uma pegada um pouco mais de PI na prova de inglês então tem uma linguagem mais específica que talvez seja interessante você ter maior contato já lendo notícias etc mas eu pessoalmente não foi algo consciente era eu focando em atualizar em PI que me levou a adquirir esse vocabulário não foi nenhuma preocupação com o inglês especificamente agora vamos fazer um balanço aqui da segunda fase nesse último concurso que é o que você passou tua nota de português você já falou que o padrão foi muito pequeno mas se depender só dela você ficaria na posição 88 o contraste com o inglês é enorme você ficaria na posição 12 e aí quando a gente olha o resultado parcial do concurso até a segunda fase você está em 17 que é exatamente a tua posição final quer dizer o inglês fez muita diferença não só para você mas para todo mundo conta para o pessoal o que é que gerou essa distorção do inglês esse ano o inglês teve uma correção que na falta de palavras melhores foi exótica foi alternativa esse ano eu não acho que rigorosa seja a palavra para descrever porque houve um contraste muito grande entre as próprias atividades da prova de inglês as notas na tradução e no resumo foram coerentes ao que havia sido em anos anteriores notas assim que refletiam o desempenho do candidato conhecimento do candidato mas na versão e na composition a redação de inglês as notas foram extremamente baixas assim extremamente baixas do primeiro colocado ao último colocado relativamente aos padrões das provas anteriores e o que aconteceu foi que a prova de inglês é eliminatória se você tira menos de 50 de 100 em inglês você está eliminado e a redação de inglês vale 50 e nessa redação vale a mesma regra que eu já mencionei lá quando falava de francês que você zera a parte de microestrutura e que no inglês eu acho que era cerca de você precisava de 37 erros para zerar você zera a redação e consequentemente você vai estar eliminado do concurso né quando saíram as notas provisórias da segunda fase tinha muitos candidatos ali na faixa de 50 e tantos e isso era porque nas notas provisórias eles ainda não tinham aplicado essa regra de zerar porque eles queriam que você pudesse ver a tua nota de macro né tua nota de macro mas depois quando saiu o definitivo e aqueles que não conseguiram reverter os erros né para ser menos de 37 na composition estavam eliminados do concurso isso foi o caso com creio que mais da metade dos aprovados no TPS acho que no final ali a gente estava cerca de 120 candidatos fazendo a terceira fase então quer ou não o inglês foi a prova determinante desse concurso assim que eu penso pelo menos porque tenho certeza que teve muitos candidatos competitivos muitos candidatos bons que foram eliminados na prova de inglês a prova de inglês também acabou jogando mais uma vaga para a concorrência porque das cotas de PNE nas vagas para deficientes eu creio que só uma pessoa né eu conheci a minha colega lá na Tatiana acabou sendo aprovada e acabou e são duas vagas e acabou indo para a ampla né então o inglês foi determinante assim no resultado final desse concurso porque mais da metade dos candidatos foram sumariamente eliminados não tiveram nem a chance de fazer a terceira fase provocou muita judicialização né porque teve gente como você explicou no provisório não estava dizendo que foi eliminado depois estava eliminado definitivo e não abriu um prazo para recorrer da eliminação e eu fui o candidato de todos os mais beneficiados na fase de recursos na segunda fase eu se não tivesse a fase de recursos eu teria sido eliminado também como grande maioria dos candidatos eu também tinha mais de 37 erros na dação mas depois da fase recursal eu acabei ganhando 18,4 pontos em inglês né que foi o total dos meus recursos na segunda fase que em português eu não ganhei nada acho que muita pouca gente ganhou pontos em português e então inicialmente no provisório eu estava na nota sei lá quinquagésima em inglês e daí foi que eu acabei indo para décimo terceiro acho que você disse décimo segundo décimo segundo eu acho vou voltar aqui para ver então foi um salto enorme assim e acho que essa pessoa mais adequada para responder na hora dos recursos teve muita reclamação que a pessoa recorria com base no dicionário x a banca respondia com base no mesmo dicionário não dando o que você fez que você acha que funcionou que dialogou com essa banca e com essa correção eu tive uma estratégia diferente os recursos foram basicamente da composition e da versão como eu disse foram as que foram as notas mais baixas e eu tinha uma estratégia diferente para cada uma na composition os meus recursos eram baseados sobretudo no dicionário e muitas vezes com base na própria correção da banca que às vezes eles tinham apenado duas vezes o mesmo erro ou eventualmente eles não tinham apenado em algum momento a mesma construção a mesma expressão e com base no dicionário eu buscava no dicionário a acepção da palavra e daí eu buscava também tinha um site muito útil que eu achei muito útil que era ludwig.guru em que você jogava lá uma frase e ele te mostrava mídias em inglês assim periódicos o New York Times Economist Guardian em que era usada exatamente aquela mesma construção então eu usava o dicionário e eu buscava essa referência também eu acho que isso me ajudou bastante a ganhar pontos na composition que eu tinha um argumento de autoridade assim ó aqui tá a mesma construção que eu usei no mesmo contexto basicamente ou em contexto análogo é exatamente esse o site aí é um site que assim você pode pesquisar tantos termos de graça eu acho que são 10 assim eu assinei por um mês exatamente pra fazer esse curso que eu precisei muitos termos nesse site eu fiz o assinatura por um mês e já vão perguntar o dicionário aí eu usei basicamente dois dicionários que eram o Cambridge e o Merriam-Webster e eventualmente se eu não achava a definição que eu queria um desses eu buscava algum outro eu não deixava de recorrer né esses eram os meus preferenciais assim se eu achasse nesse eu me sentia mais seguro e a ajuda de professores pra fazer esse recurso sim a Susan me ajudou bastante ela me indicou o que era recorrível e o que não era eu me dediquei mais aos que eram recorríveis mas eu não deixei de correr dos irrecorríveis inclusive ganhei alguns desses né e então foi um guia assim de prioridade mas o essencial o trabalho bruto foi feito por mim assim exclusivamente e na versão isso foi isso foi minha estratégia na redação e daí na versão eu me guiei um pelo padrão de resposta porque tinha coisas que ele marcava como um erro que estava igual no padrão de resposta e daí isso eu considerei ponto ganho né eu fiz ali o recurso baseado no padrão e já parei por aí e o outro foi que eu buscava no eu buscava na internet em documentos oficiais porque principalmente no site de Itamaraty e na União Europeia documentos da União Europeia tem traduções né português e inglês então muitas vezes você conseguia achar a mesma expressão em português traduzida para a mesma coisa em inglês que você botou ali novamente o argumento de autoridade então sei lá eu consegui achar coisas por exemplo do um relatório da União Europeia sobre o setor automotivo do bloco em que tinha lá na página 323 né então eu usava uma ferramenta de busca para isso né o Google ou o Lingui e eu consegui achar exatamente a mesma expressão traduzida da mesma da mesma frase em português sabe e daí eu indicava isso ali no recurso e na versão eu tive todos os meus recursos providos da versão eu não fiz para todos os meus erros eu não fiz mas eu tive todos os meus recursos providos na versão vocês já trocaram ideia né entre os aprovados eu imagino teve gente que tem um relato de recorrer coisas parecidas que você recorreu com base nas mesmas coisas e ter outro resultado no jogamento de recursos inicialmente quando eu vi que eu tive todos os meus recursos providos na versão eu pensei que eles tinham provido todos de todo mundo que tinha acontecido algo assim mas eu vi que não foi o caso eu vi que teve candidatos que tiveram alguns recursos providos e outros não então a impressão que eu tenho é que eles pelo menos leram eu não sei indicar o critério que eles utilizaram porque eu não li eu não li os recursos de todo mundo né assim de outros candidatos mas eu consigo pelo menos disso tirar que eles leram né então não sei se foi sorte minha se foi competência mas pelo menos não foi isso de prover tudo né de simplesmente não lerem e proverem tudo tua competência nisso acho que tá bastante evidente a dúvida é se a banca teve o parâmetro isonômico né pra jogar o gergoso e isso eu não sei dizer porque eu realmente não vi os recursos de outros candidatos e mesmo que eu visse eu não teria a competência a autoridade né a formação linguística pra julgar se qual recurso tá melhor qual tá correto se aquele argumento tem base ou não né porque os candidatos do CCD né são são experts em formar argumentos bem sólidos assim pra defender algumas coisas bem esdrúxicas fato bom então vamos lá aí a gente então encerrou essa discussão da segunda fase eu ia só te perguntar se pras provas da segunda fase você simulou as condições de prova fazer um simulado completo no tempo ou algo parecido em relação ao ambiente de prova eu fazia os simulados nas 5 horas sim eu era enviado um simulado semanal eu fiz acho que 3 simulados de português e 2 de inglês nesse período entre o TPS e a segunda fase e eu fazia em 5 horas sim eu sentava e desligava o celular e fazia sem consulta de dicionário sem consulta de nada assim eu não fazia com máscara e aí eu sei que o Léo né que é um colega ele simulava barulho de rua e barulho de bar eu não cheguei a esse ponto mas eu eu sentava e ficava 5 horas fazendo a prova você fez isso pra alguma outra disciplina além da liga que é a segunda frase não porque pras outras eu não era nos cursos eu não era enviado um simulado completo eu era enviado uma questão mas eu media o meu tempo eu via em quanto tempo eu tava fazendo a questão e eu fazia sem consulta as únicas atividades que eu fazia com consulta eram os meus simulados de francês e espanhol porque como essas eram as línguas em que eu era menos competente eu tentava corrigir o erro antes de cometê-lo né porque pra não internalizar o erro né então eu achava mais proveitoso já corrigir checar no dicionário pesquisar a gramática do que escrever o erro lá e no meu subconsciente internalizar aquilo como correto perfeito minha última pergunta antes de passar pra terceira fase é que você mencionou algo que parece bem interessante você e o Léo verem os erros uns dos outros mas o que vocês tinham era uma correção como é que que era o momento que vocês liam juntos pra trocar erros e pra se aproveitar desse estudo então as aulas com a prof. Cláudia Simonato elas duravam cerca de uma hora e meia eu acho que ou duas horas já que era uma dupla né e ela corrigia o simulado na hora ela tinha um conhecimento assim estrondoso da prova né e daí eu li a redação dele né enquanto ela corrigia ali né a gente ia comentando os erros eu dava o pitaco né falava a mesma coisa ele pra minha né e era ali era muito útil principalmente pra ver novas estratégias né de como fazer porque eu acho que é muito comum depois de um tempo né o candidato acabar abordando as redações da mesma forma de uma forma quase cartesiana assim sistemática né e você via que existiam outras formas assim e eventualmente com algum enunciado algum tema uma outra estratégia era até mais simples mais mais proveitosa de ser e eu também expedi meu repertório de argumentos porque o Léo ele tinha um conhecimento muito vasto de cultura brasileira sobretudo assim uma cultura não aquele lugar comum de ser assedista né algo como artes plásticas etc né que eram alguns argumentos que ele trazia né e eu aprendi muito assim foi muito proveitoso pra mim perfeito isso era diferente do que você fazia com o Felipe quando você trocava uma ideia ah sim com o Felipe né não era o contato em aulas em si né era basicamente a gente conversava o nosso contato aumentou muito no pós-TPS porque a gente tava fazendo basicamente os mesmos cursos não basicamente não totalmente os mesmos cursos a gente pegou todos os mesmos professores né nesse período do pós-TPS então a gente fazia as mesmas questões a gente fazia os mesmos simulados e a gente discutia a gente por exemplo em inglês além dos dois simulados corrigidos pela professora nos enviaram um extra que daí era pra autocorreção que enviaram um padrão de resposta né daí o que aconteceu foi eu corrigir o do Felipe ele corrigiu o meu né e daí a gente discutiu né nenhum de nós era competente nenhum de nós era uma autoridade né no assunto então a gente corrigiu meio juntos assim e a gente perguntava ah isso aqui tá certo isso aqui não daí a gente pesquisava e discutia será que isso daqui é mais fácil isso daqui é mais seguro e muita gente falava ah não isso daqui também pode pode das duas formas tal 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 isso pra inglês e pras outras matérias era uma coisa bem semelhante assim o IDEG né nos cursos discursivos tinha questões de autoavaliação eu fiz algumas enviando pro Felipe deu uma olhada o Felipe fez menos das de autoavaliação assim que se dedicou mais a ler o caderno dele mas a gente discutia direto assim as questões a gente discutia as notas a gente se dava apoio psicológico sobretudo né a gente tinha um contador de surtos né quando um surtava daí o outro acalmava e era um apoio nos dois dos dois frontos assim no psicológico e no material perfeito eu vou pegar o gancho pra te perguntar já sobre terceira fase a primeira matéria que você faz na terceira fase é a HB e eu vou começar matando uma curiosidade pessoal minha vocês tinham lá comigo o atendimento que um tava vendo né a resposta do outro aí tá desliguei a câmera acabou o atendimento a gente se chamava na hora a gente se chamava na hora no Skype e a gente discutia assim a gente pensava a gente discutia por exemplo assim ah essa estratégia foi boa isso daqui não a gente questionava o padrão de resposta às vezes ficava inconformado com o padrão de resposta a gente pensava onde buscar o conteúdo a gente falava a gente falava de tudo assim né era uma coisa bem aberta mas sempre focada na prova né e o que você acha que equalizou vocês dois porque eu acho que eu falei na entrevista do Filipe no início a nota era muito diferente depois foi ficando padrão e na prova foi muito próximo né o que aconteceu que convergiu porque vocês não estudavam juntos né cada um coletou os conteúdos de lugares diferentes né não sei dizer eu acho que é um pouco de esse contato constante porque queira ou não a gente discutia quais eram os temas mais prováveis eu acho que é na prova o que era mais importante então a gente acabava fazendo as mesmas apostas e acabava tendo os mesmos pontos cegos também muitas vezes né eu acho que isso era uma coisa que é natural assim quando você tem muito contato eu usava ele como referência ele me usava como referência então o nosso progresso era meio que junto assim então numa matéria em que um tava um pouco acima do outro eu acho que era natural essa um puxar o outro né eu sempre insisto muito pros meus alunos que na prova discursiva de história as várias formas funcionam estratégias distintas funcionam se o conteúdo estiver lá você acha que no caso de vocês isso se verificou se tiveram estratégias distintas com resultado próximo ou vocês também aproximaram as estratégias de redação de conteúdo eu não sei dizer sobre a questão 2 dessa prova esse ano porque a questão 2 foi um pouco diferente do que a gente esperava eu acho que teve de tudo lá mas eu acho que nas outras questões eu acho que a gente começou com estratégias diferentes eu acho que cada um fazia meio que uma coisa e a gente foi convergindo pra seguindo as orientações do professor de focar no essencial de ser objetivo tentar o feijão com arroz tentar lembrar do que todo candidato vai botar daquilo que é mais importante botar o secundário mas só só por cima não entrar muito em detalhes pra não perder espaço e eu acho que a gente foi convergindo nesse sentido na estratégia de redação conforme foi avançando o curso de discursivas você tinha introdução em conclusão na gente pode ajudar a prova mesmo? não, não isso daí é uma coisa que eu não tive desde o começo que eu já tinha tido o curso de 2019 com o professor e isso era uma coisa que eu já tinha eliminado eu basicamente assim se eu tinha eu tinha às vezes uma frase introdutória que era alguma coisa pra me guiar e se eu tinha algo de conclusão era porque era uma questão muito difícil e eu não tinha mais o que falar mas se fosse uma questão que eu dominasse eu não tinha conclusão eu sem dúvida estava escrevendo conteúdo até o final você preencheu todas as linhas das questões de HD? eu quero dizer que sim eu acho que eu preenchi todas as linhas de todas as provas exceto duas questões uma de PI que me faltou tempo acabou o tempo da prova faltavam assim três linhas pra acabar e a dois de economia que era de 60 linhas e eu não tinha mais o que falar eu achei que eu tinha falado tudo e eu fiz cerca de 52 linhas até escrevi um pouco mais assim sobre temas correlatos assim bem tangentes mas em todas as outras eu preenchi todas as linhas essas que você não preencheu como é que isso refletiu na tua nota? em economia eu acho que não teve nenhum impacto eu tirei 27 de 30 nessa questão que eu escrevi 52 linhas mas eu acho que elas foram altas nessa questão em média e de PI era questão 2 que era uma questão bem difícil eu não sei eu não lembro agora como a minha nota foi diferente dos outros aprovados assim eu não mas eu estava bem na conclusão assim eu não estava escrevendo nada muito irrelevante lá porque era uma eu já tinha esgotado meu conteúdo então tanto que acabou assim eu nem eu não me estressei eu não pensei ah não perdi pontos aqui perfeito e você antes de começar a redigir a primeira linha da questão você fazia o que? você fazia um rascun você fazia rapisco você fazia paragrafação como é que você lidou com isso? em HB e PI que são questões de 90 e 60 linhas eu não fazia basicamente nada assim quando eu estava lendo o enunciado mesmo às vezes eu escrevi umas datas os nomes mas era isso nas outras matérias de 60 e 40 daí eu parava e fazia um esqueleto assim não fazia rascunho mas em HB e PI eu começava a escrever e bora você tinha uma estratégia para dedicar um espaço proporcional a cada um dos comandos ou pensava nos 10 quesitos? eu eu me baseava mais no comando do que nos quesitos em si e lendo o comando às vezes eu conseguia perceber algum que tinha um peso maior por exemplo na questão de de Oriente Médio em PI eu sabia que o peso maior ia ser nas relações Brasil-Oriente Médio não na questão do Líbano em si que o Líbano ia ter um peso menor também porque não havia tanto o que falar sobre aquilo então eu dediquei eu acho que 70% da minha resposta falando de Oriente Médio e os outros 30% falando de de Líbano e do da explosão do Porto de Beirute e das ações do Brasil sobre isso que era o comando eram os outros dois denunciados ali dois comandos denunciados mas em geral é isso eu me baseava nos comandos denunciados e eu tentava com a minha experiência de prova mensurar o que valia mais e alocar o espaço proporcional a isso então tem comando que você gastava mais o espaço outros que gastava menos perfeito e você avalia que a tua letra tinha uma boa caligrafia você acha que isso afetou essa pergunta aí é tendenciosa professora quase todas essas de HB é porque eu estou tentando vocalizar perguntas que as pessoas quando começam sobretudo a treinar discursivas fazem e fazem genuinamente então eu dar a resposta não é o mesmo que você a minha letra sempre foi muito feia tem uma péssima caligrafia ela é uma é uma letra que assim ela gosta de brincar no abismo entre o legível e o legível entre o feio e o legível e era uma preocupação grande que eu tinha quando eu comecei assim a me preparar para a prova de tentar deixar a minha letra mais legível mas na prova de HB e de PI em que o tempo é um recurso tão escasso você tem que escrever tanto eu meio que jogava isso para o alto e pensava assim eu tinha um exemplo de um você me apoiava no exemplo de um candidato de acho que 2018 2017 que inicialmente ele ganhou zero na versão de francês e no recurso ele basicamente redigiu toda a versão dele novamente para o legível e ele conseguiu a nota nessa versão então eu sempre pensava em história fez isso também em 2017 talvez seja o mesmo e eu pensava nisso então eu me apoiava nisso e eu não me preocupava muito com eu não me preocupava tanto com a legibilidade com a minha caligrafia e a minha letra sempre foi pequena apesar de feia ela era pequena então eu conseguia colocar bastante conteúdo e eu acho que isso é mais vantajoso sobretudo nas outras provas não PI e HB porque em PI e HB quanto menor a tua letra menos o teu tempo menor o teu tempo porque você vai acabar escrevendo mais então eu acho que não afetava tanto mas eu acho que é mais proveitoso em direito por exemplo em geografia em economia que você tem mais tempo e menos espaço daí uma letra menor acaba te beneficiando Você sentiu em alguma das questões ou alguma das provas que a caligrafia não tão bem cuidada comparado com outros candidatos que você já viu refletiu uma maior maior rigor na correção? Você foi prejudicado por isso? Eu acho que não eu pelo menos assim eu não consigo apontar isso e era uma preocupação que eu tinha era uma neurose que eu tinha mas eu acho que ela não se verificou assim eu acho que não consigo ver nenhuma relação entre a qualidade da minha caligrafia e a minha nota Perfeito e Gui você fazia questões discursivas com cópia erudicidade tirando as idiomas você passava muitos meses do ano sem fazer e concentrava numa época como é que era? É isso? Eu fiz fora idiomas que eu fazia aqueles simulados semanais eu fiz questões discursivas exclusivamente no pós-TPS nos cursos de discursivas intensivos para a terceira fase E aí você faz de todas as matérias Então eu passei cerca de nesse último ciclo que foi mais longo eu devo ter passado um ano e meio sem fazer discursivas de outras matérias mais do que isso mas eu quero estressar que não era o meu primeiro contato inicial o meu primeiro contato com discursivas não foi nesse mês anterior à prova eu já tinha experiência de terceira fase eu já tinha experiência de cursos discursivas então eu me sentia mais confiante com essa minha decisão em 2018 por exemplo que eu não consegui concluir a prova de história a tempo eu me arrependi de não ter tido uma prática maior com discursivas Tem uma pergunta que é muito importante sobre isso que todo mundo faz quando ou como começar a fazer discursiva Eu sei que tem muitos candidatos que sentem inseguros porque eles sentem que não tem o conteúdo assim mas eu nunca tive esse problema eu sempre pensei que é uma coisa que eu até comentei em outra live que eu usava a minha vergonha como um recurso pedagógico eu ia lá tomava pau na correção e me sentia mal e daí eu sabia que eu nunca mais esqueci aquele conteúdo depois de ver a aula de ver a correção eu acho que você se você estiver fazendo comitante ou um curso teórico eu acho que tem valor fazer discursivas desde cedo desde o início da sua preparação e mas eu não acho que as discursivas precisam ser uma coisa constante eu acho que você pode ter um contato inicial depois ficar um tempo sem mas se você nunca fez eu acho que é muito proveitoso é muito proveitoso e assim quanto mais cedo possível melhor perfeito tem uma pergunta que eu não estou recebendo aqui ao vivo não uma aluna que mandou por e-mail antes você fazia questões de anos anteriores que já tinham caído você tentava elaborar questões da sua cabeça ou tentando transcrever o que aprendeu ou o que estudou naquele dia tinha alguma coisa assim é isso é uma coisa que eu fazia com os guias por exemplo os guias anteriores eu lia a questão e eu não chegava eu não fazia a questão mas eu tinha o meu caderno um arquivo do Word aberto e eu fazia basicamente o esqueleto da questão o que eu teria botado aqui de conteúdo eu não redigia a questão mas eu faltava o que eu teria botado de conteúdo e daí eu conferia com as respostas no guia eu não me atribuía uma nota eu não não era algo rigoroso não era algo sistemático mas era um exercício sim que eu achava proveitoso de fazer tem uma pergunta aqui do Matheus agora ao vivo que é relacionada com isso como é que você utilizou o guia dos aprovados teve algum outro além desse que você escreveu agora? então eu fazia isso para as matérias de não línguas para as línguas eu achava menos proveitoso fazer isso então eu fazia os esqueletos das questões e eu lia o guia eu lia o guia não fichando não sublingando mas eu acho que só ler o guia em si é um exercício tanto de aprender o conteúdo que está lá nos respostos quanto de humanização da prova também você vê que principalmente depois você tem um maior contato maior experiência e quando você vai para os guias mais antigos você pensa que isso daqui eu saberia fazer isso daqui eu saberia fazer melhor eu saberia botar mais conteúdo do que isso como era fácil por que eu não comecei a estudar antes era também uma coisa que eu fazia que eu achava até prazerosa ler o guia eu não achava um trabalho eu li o guia relaxado e basicamente pra ter um contato maior com alguém que já foi aprovado com alguém que conseguiu passar por aquilo pra ver como era eu não fichava como eu já disse eu não fichava não fazia maiores trabalhos com o conteúdo do guia você lia as piores respostas do guia também? ou são as melhores? a título de curiosidade sim eu lia normalmente é mais uma coisa pra humanizar os candidatos acho muito pedagógico pra ver que você não precisa ser excelente em tudo pra passar eu vou querer ser desequilibrado imperfeito a gente já fez uma tabela ali das notas dos aprovados eu vou ter uma ou duas respostas ali entre as piores bom vou seguir na discursiva de terceira fase numa ordem que não é da aplicação das provas é só a ordem que eu botei aqui pi que eu acho que é a mais próxima de hb em termos de densidade de conteúdo como é que você fez como é que você estudou mudou ao longo do tempo as estratégias de estudo nesse último ciclo eu fiz o curso do Bruno Rezende de pi que foi muito proveitoso os cadernos globais dele era assim um material fantástico eu utilizava eles pra fazer meus flashcards né eu lia o caderno e fechava o caderno e transformava em flashcards eu vi atualidades e era basicamente isso assim não é uma é uma matéria muito densa muito conteúdo é infinito o conteúdo se você pensar bem né e pi eu acho que é uma matéria que há uma clivagem grande entre pi pro TPS e pi pro pra terceira fase eu acho que pi pro TPS é uma matéria que pode cair tudo pode cair uma crise lá no Nagorno-Karabakh que tem muito pouco a ver com o Brasil mas isso é uma coisa que você não espera ver na terceira fase se cair na terceira fase todo mundo ia bombar e na terceira fase eu acho que é mais profundo mas o edital é menor quando você vai ver o edital de pi pra terceira fase o que pode cair na terceira fase tanto que essa questão de Líbano foi assim era uma coisa que ninguém ficaria surpreso se cair no TPS algo sobre o Líbano relações bilaterais do Brasil e Líbano mas o pessoal ficou chocado na terceira fase foram notas até baixas você treinou muito a discursiva de pi? não mais que as outras matérias foi o mesmo ritmo principalmente intensivos pós TPS tá isso é incomum e no dia da prova no momento da prova você tinha alguma estratégia específica de pi? porque também é uma prova que como a HB falta tempo geralmente quando você lidava com isso eu pensei muito eu pensei eventualmente em começar pelas de 60 fazer os dos 60 depois as duas de 90 fazer uma de 90 uma de 60 uma de 60 uma de 90 e eu acabei optando por fazer na ordem era 90 90 60 60 e eu acho que diferente de muitos candidatos eu tinha essa pilha do tempo desde de 2018 não acaba a prova em tempo então eu nem sequer lia toda a prova antes de começar eu fazia a questão 1 sem saber o que era 2 sem saber o que era anunciado da 3 da 4 né então o que aconteceu na prova de PI que tinha a questão 2 que era sobre plano Marshall e reconstrução europeia ali que essa 2 eu não tinha muito conteúdo eu acabei basicamente eu escrevi 60 linhas dela das 90 e daí eu passei para as próximas depois voltei para ela tanto que foi a questão que eu não consegui acabar no tempo daí né que quando eu estava escrevendo essas últimas 30 linhas acabou o tempo mas e eu fiz isso em economia também que foi outra que eu não consegui que eu não conclui as linhas né mas aí ali foi por opção mesmo eu tinha tempo eu também fiz a 1 daí fiz 40 linhas da 2 da 60 e daí fiz as outras 2 e depois voltei mas foram as únicas duas vezes que eu fiz isso assim nas outras provas eu fazia na sequência geralmente em HBMP nas outras provas como tinha mais tempo eu lia toda a prova e daí fazia meio alacarte na verdade fazia que eu tinha mais facilidade primeiro HBS também fez a 1 sem ter visto a 2 a 2 sem ter visto a 3 tanto que assim eu fiz a 1 que era um era sobre regência e pensei ah não isso daqui está fácil e daí via 2 lá sobre definição cultural daí daí fiquei um pouco chocado assim eu ia te perguntar isso porque teve a diplomacia cultural em HB teve essa Brasil-Líbano em PI e os relatos de quem passou são muito semelhantes em relação às duas o que te ocorreu na hora deu um desespero você conseguiu encapsular o problema ali como é que você lidou com essas questões inesperadas eu fiquei mais desesperado em HB do que em PI porque em PI era algo que eu não tinha densidade de conteúdo mas era algo que eu sabia falar por cima assim eu sentia que eu tinha alguma coisa agora em HB o que eu sabia sobre diplomacia cultural era algo muito difuso assim era algo que na minha questão se você for ver eu falei sobre Pelé eu falei sobre Copa de Copa de 58 eu assim eu realmente não sabia o que falar direito então o desespero foi bem maior em HB do que em PI pra mim não tem paralelo assim e daí porque em PI eu sabia que eu tinha que falar sobre Líbano né e agora e é um assunto bem mais limitado do que diplomacia cultural né assim sem dúvida e o que que você fez que isso não transbordou para as outras questões já que você estava tão perdido tem diplomacia cultural primeiro eu me eu foquei no excerto no excerto tinha algumas dicas de como de como prosseguir né tinha algum algumas palavras-chave algum por exemplo eu te falava sobre cinema novo falava sobre algumas divisões do Itamaraty que eu acabei citando e eu me atrai os comandos né ela falava sobre modernismo sobre diplomacia cultural e sobre como isso relacionava o contexto internacional da época se não me engano eram os três comandos e daí eu estava mais ou menos seguro no primeiro eu sabia que o terceiro eu teria sobre o que falar né era o segundo que era o maior problema e daí aí eu eu sabia que eu tinha que botar alguma coisa daí eu fui buscar no excerto algumas coisas para botar fui estendendo daí botei outras coisas que eu achava relevantes e torci e fui fazer as outras e principalmente quando eu vi a quarta questão que era sobre também era sobre primeiro reinado processo de dependência se não me engano dependência é eu me senti bem mais seguro também aquela lá foi a minha 19 e meia de 20 né e eu sabia que ela ia muito bem eu sabia que na primeira e na quarta eu ia muito bem né e na terceira também era uma que eu tinha mais dificuldade era sobre cultura no império né era sobre formação cultural no império mas eu tinha mais onde me apoiar assim não era algo tão que eu estava tão perdido quanto a diplomacia cultural eu sabia que eu não era um candidato estelar naquele tema eu não tinha tinha poucos flashcards sobre isso se tem algum nem lembro agora mas era algo que eu tinha um conteúdo em algum lugar no fundo da minha memória eu tinha visto aquilo diplomacia cultural eu nunca tinha visto assim era algo que era em passão nos cursos teóricos era uma coisa que eu fui buscar conteúdo nos simulados de português no modernismo alguma coisa assim é a humildade é impressionante quarta maior nota de HB de ser aprovado de não ter ideia das coisas e por isso Guilherme eu queria te perguntar o seguinte se ele tinha experiência de prova de anos anteriores inclusive de experiência estrágica você acha que isso foi um diferencial na hora que deparou com essas questões sobretudo Brasil-Líbano o último Brasil cultural assim apesar da minha experiência traumática em 2018 eu sempre considero uma pessoa calma tranquila mas depois da prova de HB durante a prova eu fiz o que eu tinha que fazer eu estava focado em responder em escrever as linhas ali botar meu conteúdo no papel mas o Felipe pode até falar que eu estava desolado depois da prova de HB eu achei que eu tinha bombado ali eu pensava na questão 2 eu pensava na questão 3 porque eu tinha noção de que HB seria um diferencial pra mim eu tinha essa noção de que HB era uma das minhas menores matérias que eu mais tinha estudado e eu pensei que aquela questão 2 em parte a 3 mas sobretudo a 2 tinham meio que bombado as minhas chances de ter uma nota diferenciada em HB de demonstrar o meu conteúdo o que eu sabia mas assim o Felipe o Felipe ajudou a me acalmar um pouco e daí eu fui pra próxima mas eu nunca tinha eu nunca tive o costume de estudar na véspera então assim geralmente eu chegava em casa eu jantava e dormia eu não ficava revisando durante a maratona de terceira fase então não afetou muito assim eu usei basicamente a noite ali depois de HB e geografia pra me acalmar pra descansar então não afetou alguma revisão que eu faria eventualmente porque eu não teria feito de qualquer jeito e não afetou a questão 4 de HB nem a prova da tarde daquele dia não, não quando eu vi a questão 4 de HB foi assim me recentrou me deu uma esperança e você tinha o tempo pra isso quer dizer o rolo na 2x3 não te tomou o tempo que contaminasse outras coisas não, assim eu todo o desespero tava no subconsciente enquanto a mão tava escrevendo eu não tinha não tinha o momento de choro ali o choro tinha que ser concomitante a a escrita é não dá tempo nem de pensar né imagina de se lamentar na hora não tem como justo vamos pra geografia então você já fez o disclaimer antes né de que geografia é uma matéria bem mais difícil de você encontrar o escopo né de conteúdos pra estudar e o que você faria diferente se não tivesse passado esse ano em relação a geografia eu não sei talvez fosse uma matéria que eu ia buscar ler questões de outros candidatos de nos guias talvez porque eu sinto que eu tenho conteúdo que eu sei é matéria mas que eu não consigo reproduzir talvez porque as minhas notas foram baixas relativamente baixas tanto em 2019 quanto agora em 2020 mas eu não sinto que me falte conteúdo eu sinto que é alguma outra coisa que estava me atrapalhando em geografia foi falta de treino de discursiva você também treinou de discursiva de geografia sim e eu também esse ano talvez eu pudesse ser até mais preciso no meu diagnóstico porque a questão 1 foi uma questão em que o enunciado falava pra discutir a definição de fronteiras e eu interpretei totalmente errado essa parte do enunciado eu ia falar do contexto da definição histórica de fronteiras ao invés da definição geográfica de fronteiras então eu perdi muitos pontos aí que eu acho que essa vai ser a minha pior resposta que vai estar no guia inclusive quem quiser vai estar lá é útil é e então tem esse ano específico tem tem esse ponto em que eu poderia eventualmente atribuir a minha nota baixa isso mas eu sem dúvida teria querido buscar balizar a minha linguagem a forma como eu respondo porque eu acho que o conteúdo eu sei é uma matéria que eu gosto de estudar é uma matéria que eu me sinto confortável balizar a forma é pra falar o Milton Santez o geografês qual é a questão que teria que ajustar que você acha eu não sei direito talvez fosse porque como eu digo geografia é uma matéria muito transversal em HB é muito fácil você vê o excerto você vê o comando e você sabe a caixinha que você tem que buscar o conteúdo porque você sabe se ele está lá ou não daí você vai lá primeiro reinado você não vai buscar lá em Vargas você não vai buscar no regime militar agora em geografia como matéria muito transversal você não tem uma caixinha você tem um enorme porão ali de conteúdo e eu acho que eu não sabia onde fazer os recortes eu não sabia o que era o essencial o que não era onde parar o raciocínio eu acho que era esses meus problemas em geografia mas normalmente aqui é um palpite de autodiagnóstico assim realmente não sei dizer beleza e economia foi a primeira que você fez curso teórico já no primeiro ano de preparação o que mudou ao longo desse tempo o que você acha que desviou do ponto onde tinha que chegar e que te ajudou a melhorar economia foi a primeira que eu fiz curso teórico porque era uma matéria mais alienígena assim pra quem vem do direito eu acho ou até pra qualquer outra área que não seja economia propriamente eu acho que olho pra economia como se fosse uma matéria meio que de exatas assim no universo de matérias de humanas e essa era a minha visão então eu fui buscar um curso eu fiz com o Bolzã daí eu acho que em 2017 eu não fiz nada talvez daí em 2018 eu fiz um ciclo de discursivas em 2019 eu fiz com a Michelle Milton daí o Thai treinamento avançado em economia que eu acho que foi muito útil porque um ela tinha fichas de resumo que como eu disse eu achava um material espetacular pra produzir flashcards achava essas fichas muito boas e também tinha um sistema de mini discursivas que era um grande diferencial assim eu acho do curso dela que eu acho que seria aproveitoso em outras matérias assim mas só ela faz até onde eu sei que eram basicamente questões discursivas de 10 linhas sobre um assunto de 8 a 12 linhas 10 a 15 e então fazendo elas eu sabia que não ia ter nenhum assunto de economia em que eu ia estar no escuro em que eu não ia saber falar pelo menos 15 linhas em que eu não ia saber por onde começar então e além disso os flashcards eram muito úteis porque eles conseguiam reproduzir gráficos eu consegui colocar gráficos ali dentro e gráficos eles são como se fossem resumos também né no gráfico você consegue colocar o que você precisaria de 10 linhas pra descrever e eu acho que é isso em economia esse é um curso de discursivas não é um teórico é o seu segundo ciclo de discursivas depois do teórico é isso? não o treinamento avançado em economia é não é não sei como descrever exatamente ela basicamente ela manda material com vídeo de aula gravada com indicação de bibliografia e discursivas tanto discursivas clássicas de 40 e 60 linhas quanto essas mini discursivas né varia assim e é uma coisa que você faz a seu próprio ritmo também né que assim você acaba um daí você manda pra ela daí ela te manda próximo né então é previsto pra ser acabado em eu não sei quantas semanas eu não lembro agora da nossa mente mas você faz no teu próprio ritmo né eu pessoalmente eu fazia mais acelerado porque esse curso é previsto pra comportar por exemplo a gente tá começando do zero eu não tava começando do zero né eu já tinha uma boa base ali do curso teórico com bolsã e de prática de prova etc então eu eu pulava inclusive algumas indicações de leitura que eu eventualmente já tinha feito tinha feito algo alternativo e o que eu digo que eu mais tirei de proveitoso nisso era as mínimas discursivas e as fichas de resumo e esse foi o último ciclo de discursivos que você fez de economia ou teve um mais próximo da última prova? teve um intensivo também com a Michele também pra terceira fase eu fiz intensivos de discursivos de todas as matérias pra terceira fase perfeito e direito que foi uma nota também bastante alta relativamente né se destacou nas tuas notas é a faculdade alguma coisa da preparação específica pro CACD que te beneficiou? eu não diria que é a graduação em si apesar de que ela ajuda né você já tem um vocabulário jurídico que é um vocabulário bem específico muitas vezes mas sobretudo meu contato com o Direito Internacional no grupo de estudos de Direito Internacional e o Gension ali na UFSC que é onde eu conheci o Tassiano por exemplo é um espaço que eu e o Felipe frequentava tem uns outros colegas ali que estão estudando pro CACD agora e era um lugar assim que você tinha contato constante com o Direito Internacional em facetas até mais profundos que são cobrados nos concursos né não de maneira tão ampla né não quero dizer que eu vi o edital enquanto estava fazendo a graduação não é isso não vi o edital nesse grupo mas eu tinha um contato constante e eu tinha interesse então muitas vezes eu li coisas anteriores mesmo a começar a pensar no CACD e eu acho que é basicamente isso também os flashcards ajudam muito em Direito acabou que nesse ano não teve nada de Direito Interno basicamente não teve Direito Interno foi meio que escanteado na terceira fase né as questões foram sobretudo de Direito Internacional e é isso eu me sentia muito confortável na questão de de CIG que era a questão 2 se não me engano que pedia alguns precedentes da CIG o Felipe mencionou que ele fez uma uma listinha né de casos anteriores eu li essa lista dele né e a gente já tinha visto vários desses casos também no grupo e a questão que era sobre uso da força era sobre legítima defesa era um assunto assim que me interessava durante a graduação já tinha lido coisas sobre e também o curso teórico do professor Zoboda é bem completo eu tinha feito ele etc assim acho que essa daí foi uma reparação clássica assim não houve nenhum nenhum diferencial assim alguma coisa que algum resumo uma fórmula mágica assim uma coisa de longo frase você treinou muito discursivo de direito mais do que o resto normalmente não mais do que o resto assim discursivos as únicas coisas que eu treinava de escrever assim rigorosamente eram simulados de línguas o resto foi tudo essencialmente no pós-TPS nos dois últimos anos aí ok Gui acho que passamos por todas as matérias queria te perguntar agora finalizando se você ouviu muitos podcasts tem algum especial que você indica matéria de podcast eu cheguei a ouvir muito xadrez verbal eu ouvi muito Freakonomics achar muito divertido não acho que é praticamente útil para a economia mas é um contato com conceitos econômicos aí se alguém achar interessante mas eu não acho que podcasts são particularmente proveitosos assim eu acho que eles são alguma maneira útil de preencher seu tempo se tem eventualmente alguma comuta algum trajeto para fazer mas eu estudava em período integral não saia de casa né então eu particularmente assim eu ouvi alguns podcasts mas nenhum eu considero assim particularmente útil para o concurso não perfeito e fala um pouquinho Gui para a gente caminhar o fim da conversa sobre a importância dos recursos porque é difícil de mencionar para quem nunca passou pela terceira fase você passou por vários ao longo desses anos teve estratégias diferentes de recursos qual é o balanço que você faz da relevância disso você aprendeu é essencial né eu ganhei se não fosse os recursos na segunda fase eu teria sido denominado lá então eu não teria feito a terceira fase e apesar de na terceira fase eu ter ganhado poucos pontos eu ganhei 4,9 pontos eu creio de recursos na terceira fase menos de 5 pontos mas foram essenciais para eu ser aprovado porque eu fiquei 2,5 pontos acima do primeiro candidato fora da ampla concorrência então se não fosse recurso na terceira fase eu também estaria fora da lista dos aprovados mais abaixo exato e assim o que eu posso dizer sobre recurso é que os padrões de resposta ajudam muito na confecção dos recursos os padrões de resposta disponibilizados pela banca eu em nenhum momento apesar de ter ganhado poucos pontos eu acho que isso é uma coisa que é meio consciente dos candidatos a melhor coisa que você pode fazer é se apoiar no padrão de resposta não discutir com ele não ir buscar assim argumentar que o padrão de resposta é errado que buscar outra bibliografia e é essencial recorrer de tudo que você puder assim você não sabe o que vai ser considerado por exemplo esse ano na terceira fase eu acho que um dos motivos de eu ter tido pouca nota em recurso é porque uma das bancas mais generosas foi a de espanhol foi uma matéria que eu fiz poucos recursos porque eu já tinha uma nota bem alta de espanhol tinha tirado já 40 no provisório e acho que esse foi um dos motivos que eu ganhei poucos pontos de recursos mas você não sabe o que a banca vai dar você não sabe o que vai ser considerado em inglês por exemplo como eu disse eu fiz alguns recursos que a minha professora tinha considerado irrecorríveis e eu acabei ganhando pontos só né e sobre a linguagem específica dos recursos eu eu vi assim eu e o Felipe a gente fez estratégias diferentes mas eu cheguei a ler os recursos dele e eu não acho que tem muita importância se você pedir pontuação específica ou não você ser muito peduncho né se você não respeita as bancas todo o desktop não importa muito eu fiz isso o Felipe não fez eu tive recursos providos assim outros não acho que o mais importa é você apontar para a tua resposta e dizer olha eu falei isso aqui o padrão de resposta está sim e vocês me deram nota tal eu achava os recursos mais seguros aqueles em que eu tinha sido atribuído zero no quesito e eu tinha falado alguma coisa sobre o quesito esse daí eu acho que era os mais fáceis por isso que eu mais investi tempo porque afinal se você falar alguma coisa não pode ser zero né mesmo assim eu tive alguns não providos nesse daí indeferidos mas é isso eu acho que a gente sabe qual é o quesito que corresponde a cada coisa eles não estão dizendo a grade só o padrão mas é essencial você não não tem nenhum aprovado que tenha deixado de fazer recurso eu acho e é uma coisa bem trabalhosa uma coisa bem grata porque você está ali basicamente 48 horas vendo os teus erros na tua cara assim pensando nossa por que eu escrevi isso por que eu não escrevi isso e você não sabe o que vai ser provido você não sabe se aquilo importa você está botando horas e horas de trabalho humano para ganhar décimos mas depois de investir tanto tempo na tua preparação aquilo é a reta final né sobretudo no meu caso que eu tinha ficado em décimo terceiro no provisório né caindo em algumas posições eu estava eu estava até em uma posição que eu considerava confortável assim então eu fiz o recurso eu não eu não relaxei né eu fiz o recurso para tudo que eu achava que eu podia mas eu fiz de uma maneira tranquila né eu acho que para aqueles que estavam fora dali se precisavam entrar eu acho que era a pressão era maior mas não deixo mais de 4 pontos você perdeu 4 posições sim não dá para deixar de fazer mesmo excelente tem mais alguma coisa de recurso que você recomendaria você citava a bibliografia para fundamentar todos os recursos tirando as línguas não só em línguas no resto eu me apoiava exclusivamente no padrão de resposta no padrão de resposta e na minha própria questão né perfeito bom você estava me falando antes de a gente começar que se não tivesse passado já tinha planos de o que fazer de diferente quais eram os planos assim eu ia sobretudo me dedicar mais a línguas porque eu senti que francês fora inglês né que foi aquela aquele apocalipse ali em que mais de metade dos candidatos foram eliminados acho que a outra matéria diferencial foi francês porque a diferença entre você zerar e não a versão foi de mais de 10 pontos né que é um imagino que seja o maior desvio padrão em uma questão na prova e eu teria me dedicado mais a francês e a espanhol eu teria atualizado meus flashcards sistematizado eles mais talvez assim eliminado alguns que eu achava assim desnecessários adicionado outros talvez eu tivesse feito mais um ciclo teórico porque agora eu tava mais focado tava mais próximo não sei mas eu voltaria eu voltaria a estudar já se eu tivesse ficado fora assim de chance até no provisório eu provavelmente já estaria estudando desde o começo de outubro se eu tivesse agora né eu fiquei em 13º provisório se eventualmente tivesse acontecido um desastre de eu ficasse fora dos aprovados no final eu acho que ali em meio de outubro talvez agora mais ou menos nessa semana eu teria voltado a estudar já porque como eu disse antes eu não tinha plano B assim eu não tenho plano B eu queria ser aprovado nesse concurso e eu sabia que era uma coisa de longo passo depois de sair da 3ª fase assim eu não tinha ideia se eu tinha passado ou não sabia que eu tinha alguma chance mas eu não sabia mensurar assim não sabia apontar uma probabilidade pra isso então eu já tinha planos de começar a estudar em outubro e faria o CSD 2022 e continuaria com a crença de que passando TPS eventualmente eu também seria aprovado na 3ª fase o ritmo você mudaria o cuidado com a saúde física ou mental tem alguma coisa que você tinha pensado já que estava ruim tinha que melhorar olha eu sobretudo no pós-TPS eu acho que é normal negligenciar um pouco tudo fora a prova porque o ritmo é louco assim mas no período pré-TPS anterior assim ao edital eu eu gostava muito do meu ritmo de não estudar de noite eu gostava de ter esse período assim pra mim talvez tivesse feito mais atividade física a vida ia mudar porque a pandemia está quer ou não passando o mundo está voltando razoavelmente ao normal então eventualmente teria mais abertura pra ser mais sociável sair de casa e mas eu acho muito importante tentar ser uma pessoa mais que um ser assedista porque eu acho que sobretudo aqueles que estudam em período integral que é não quero passar nenhuma impressão errada é um privilégio você poder ter o luxo de se dedicar exclusivamente a essa prova eu eu fiquei assim basicamente cinco anos estudando exclusivamente pra essa prova tem uma graduação ali mas baixa prioridade não se compara um trabalho em período integral e mesmo assim não aveia tempo pra passar nem sei como as pessoas fazem pra conciliar trabalho e estudos mas quando você tá estudando em período integral é muito fácil você se perder e você se torna uma pessoa muito chata você só se dedica a sua vida ao CSD é só sobre o CSD eu tinha muita sorte de ter o Felipe que era alguém que também tava passando mais ou menos por isso então a gente podia ser chatos um pro outro não irritava as outras pessoas e deve ter feito muita diferença isso eu imagino e eu tentaria isso eu tentaria não deixar o CSD consumir completamente a minha vida não negligenciar os estudos continuar ali com a minha rotina de basicamente das oito e meia até ali umas seis da tarde estourando sete horas mas eu eu senti que eu tava no caminho certo eu tava progredindo perfeito Gui eu perguntaria agora o seu recado final mas antes eu queria só saudar a dívida aqui com o pessoal do chat tem duas perguntinhas que eu não te mostrei se tiver alguma mais gente que eu não tô vendo por favor me mandem agora acho que foi a live mais interativa comprovado esse ano até agora que o povo mais perguntou então tá fora de ordem mas eu vou te perguntar aí do que o Matheus pediu como é que você conheceu o Felipe Léo porque ele tem um problema que todo mundo tem né não tem muitos colegas chegarem a realizar o concurso olha o Felipe eu conheci na semana anterior a começar a minha graduação assim né nós passamos pro mesmo ano ali no curso de direito da UFSC e nós tornamos amigos assim muito cedo eu acho que na segunda semana de aula nós já éramos amigos mesmo antes de pensar em CSD mesmo antes de entrar pro grupo de direito internacional então assim ter os dois começado a estudar pro CSD e sobretudo ser aprovados no mesmo ano é uma coincidência assim muito feliz assim acho que é uma correlação né sem dúvida mas é uma coincidência assim probabilística então eu tive muita sorte eu acho que não tem tantos Felipes por aí não agora o Léo eu encontrei ele já no ambiente do CSD eu fazia aula em dupla com o Tassiano e daí quando ele foi aprovado eu precisava de uma outra dupla e daí eu falei pra Cláudia assim tem alguém sem dupla aí e ela meio que juntou eu e o Léo assim porque o Léo também é um ótimo candidato ele teve a melhor nota em português em 2019 então eu achava um privilégio assim ter aulas com ele né de redação e se tornou um amigo meu também a gente conversou assim durante a prova durante a preparação mas ele é alguém que você assim se preparando pra prova fazendo cursos participando eventualmente grupos de WhatsApp assim que eu acho até que pode ser uma distração eventualmente né eu sempre eu tive mais no bilateral assim os meus contatos com o CSD que no multilateral você vai encontrar outras pessoas assim e a vantagem hoje do do ambiente de preparação pro CSD né é que não tem distância assim né eu nunca encontrei o Léo pessoalmente né ele também é catarinense mas ele se prepara em São Paulo né ele mora em São Paulo e eu nunca encontrei ele pessoalmente mas eu considero ele um amigo assim de conversa e sem dúvida você pode encontrar pessoas que também estão se preparando pro CSD também estão buscando contato com CSD tem pessoas de todos os níveis aí de preparação né que começaram agora que estão começando começaram há muito tempo que já passaram no TPS que nunca passaram que bateram na porta e eu acredito que ter contato com gente do seu nível é o mais ideal assim ser co-construindo assim a preparação Perfeito você lembra em especial alguma questão psicológica o Vitor chamou drama de psicológico longo da preparação porque deve ter muitos né sim sim bem teve um episódio de 2018 né de não concluir a prova de história aquele foi o ponto baixo assim da minha preparação que também atribua o contexto assim de terminar a graduação de fazer TCC que já é um momento estressante eu acho que por si só e olha pontualmente teve diversos outros assim como eu disse depois de sair da prova de história agora em 2020 eu achei que eu tinha acabado minhas chances o Felipe me acalmou às vezes eu recebia uma nota baixa numa discursiva ali num curso e eu falava o Felipe como é que você acha que eu vou passar nesse concurso olha isso daqui que eu escrevi daí ele também ele também me acalmava ou vice-versa né e assim eu acho que faz parte e eu acho que o importante também faz parte superar e continuar assim né perfeito então vamos lá Gui recado final que você queira dar pra alguém pra alguém qualquer coisa que você queira falar recomendação o que passa é teu eu como eu já falei eu tive muita sorte também de nunca ter dado um passo pra trás no resultado né eu sempre mas isso aconteceu com os candidatos e era uma coisa que eu me preparava psicologicamente pra acontecer né eu pensava que eventualmente assim ah eu fiquei em quadragésimo tanto em 2019 não quer dizer que eu vou ficar melhor do que isso em 2021 por mais que eu saiba mais existe um grau de aleatoriedade na prova existe às vezes você pode estar num dia ruim pode ser cobrado algo que você não sabe eu podia ter sido eliminado ali na segunda fase por causa dos recursos de inglês então é algo que eu acho que você precisa estar preparado psicologicamente assim obviamente idealmente você vai estar sempre progredindo vai ser uma escadinha mas não é sempre assim a preparação de longo prazo eu sempre pensava que eu posso passar esse ano mas eu nunca pensava eu vou passar esse ano eu acho que isso vai se botar uma pressão muito grande e eu sei que muitas vezes alguém está negligenciando alguma coisa para estudar para o CSD que não era o meu caso estava aqui estava negligenciando alguma coisa eu podia estar fazendo uma mestrada ou outra coisa mas eu não estava com alguma pressão financeira alguma pressão temporal para passar no CSD eu sei que isso é um privilégio mas se você puder não se pressione não pense eu preciso passar nesse ano pense eu posso passar nesse ano e assim busque a sua rede de apoio seja família amigos saiba que por mais que os seus estudos sejam a parte mais importante também tem outras coisas você precisa se apoiar em outras pessoas você precisa também descarregar um pouco do fado emocional tem muita outra gente também nessa trajetória que podem te ajudar tanto psicologicamente quanto materialmente como eu já falei compartilhando material e é isso não desista e ano que vem tem de novo o CSD você tinha algum hobby para descarregar limpar a mente perguntou o Juliano ah sim muitos assim eu eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler mas eu tenho que conversar que eu eu lia muito pouco coisas não relacionadas ao CSD durante a preparação dava ali nove horas era sete horas né como eu falava ali era como se eu não fosse alfabetizado eu via ver alguma série jogar algum joguinho assim eu eu vi muitas séries no Netflix muitas, muitas séries eu não sou muito de assistir filmes assim eu gostava de futebol também acompanhava o Flamengo apesar de que ontem não foi um bom dia e eu jogava Dota aí totalmente degenerado mas era isso assim não acho que tem cada um tem o seu hobby né é você conseguiu manter até bastante saudável né um corte ali sete horas e e o tempo que não atrapalhava o resto do dia que maravilha viu obrigado mais uma vez eu que agradeço Luiz eu que agradeço demais como o Felipe falou parabéns a gente conversava também além de sobre o CSD a gente conversava sobre o que a gente ia falar na live do Luiz quando fosse aprovado né então ajuda né vision board muito bom aqui ter concretizado né esse sonho e espero poder ajudar quem quiser alguma coisa né eu já disponibilizei meu e-mail para os flashcards mas qualquer outra coisa podem ali tirar alguma dúvida mandar uma mensagem certo tô aberto aí não prometo tempo de resposta agora mas apesar do Luiz ter recomendado não prometer responder eu aqui assumo o compromisso de responder eventualmente então muito obrigado pessoal pela audiência aqui por ter vindo me ouvir aqui falar por quantas horas a gente tá aqui duas horas e vinte então muito obrigado pessoal e boa sorte aí nos estudos obrigado tá Guilherme parabéns pela lucidez a clareza acho que você fez uma boa alta análise da tua trajetória rara de acontecer assim tão rápido e obrigado pela generosidade de ter compartilhado com as pessoas o teu ANC como é que se organiza os baralhos acho que isso ajudou muita gente e correspondeu às expectativas né que as pessoas tinham criado em torno disso tá então obrigado demais tá gente obrigado se vê pelo caminho boa posse lá pra vocês tchau tchau tchau